Muito boa noite, Gordiões! Vamos começar mais um minuto de Jade Regent. Meu nome é Caio e eu serei hoje em meio dessa sessão aqui. Vamos começar apresentando os jogadores. Hoje estamos apenas em quatro, os convidados não estão participando hoje por ser Páscoa. As pessoas tinham mais o que fazer na Páscoa. Além de jogar RPG. E começando aqui pela minha esquerda, nós temos o Max jogando com o Vaynerd. Como assim está começando comigo? Nunca começou comigo antes. Pois é, cara. Que história é essa? Porra, Rafael. Eu não me enxergava. As pessoas que saíram. E aí, pessoal, aqui é o Max. Eu estou jogando com o Vaynerd, um monge clérigo da batalha. Tem uma motoca desgraçada passando perto de casa. E eu estou aqui para atirar flechas e dar críticos com uma katana. Depois, nós temos a Zandaluri sendo jogada pela Mariana. Oi, gente. Feliz Páscoa. Aqui é a Mariana. Estou jogando com a Zandaluri. É uma meia draw ranger. E eu estou aqui para atirar flecha e atirar mais flecha. Estou um pouco chateada que meus inimigos favoritos são vivos e que só tem morto. E eu não mato gente morta, eu só mato gente viva. Mas é isso que tem para hoje. Depois, nós temos o Fael jogando com o Iori. E aí, pessoal, eu sou o Fael. Estou jogando com o Iori. O Iori, ele é o grande mago do grupo. Ele está aqui para, ao mesmo tempo, fazer merda e tentar ajudar a vida das pessoas da melhor maneira que ele conseguir. E iguais medidas. E esse aqui, que vocês estão vendo na câmera, também chama Iori. E depois, nós temos o Peppa jogando com a Ilinor. E aí, galera, aqui é o Peppa. Estou jogando hoje com uma Oráculo da Vida, né? Ela tem a maldição de licantropia, por isso ela parece muito com um urso. E ela é um skinwalker para terminar aí a parte animalesca dela. Bem, uma breve recapitulação do último episódio. Os jogadores estavam ensinando uma montanha, tentando atravessar as últimas montanhas, considerando uma muralha do céu, para chegar do outro lado do mundo, né? Terminando de atravessar o corão do mundo e chegar lá no continente de Tiansha. Mas estava levando muito forte, muito forte mesmo. Aí, o Legolas falou, Gandalf, não tem outra passagem! Aí, o Gui falou para eles, podemos ir por baixo das montanhas, por Moria? E o Gandalf falou que seja, então, por Moria. E o pessoal, então, resolveu passar por debaixo da montanha, por uma passagem secreta. Caio, o que é isso atrás de você na câmera? São advogados? Tudo bem, tudo bem. Na edição, a gente coloca aquele som da pessoa falando palavrão e pronto. E, então, a Koya, que é a velhinha da caravana, sugeriu para vocês irem por um caminho conhecido como o caminho dos espíritos. Que é, basicamente, uma antiga trilha que antigos devotos de Dessna, nessa região do mundo, usavam para que os mortos deles, quando morressem, né? Seguissem para chegar até a Estrela Polar, que era a visão deles de Dessna, que é de todas as estrelas. Então, vocês foram seguindo por esse caminho aí. Então, é que vocês passaram, em frente, o Portão de Dessna. Que é este local aqui, né? Que é uma entrada na montanha, que parece uma cabeça, uma caveira, uma coisa assim. E tem duas estátuas na frente, que mostram a versão de Dessna, que é basicamente uma mulher com aze de borboleta. Uma data está destruída, a outra está inteira ainda. E vocês entraram em caravana e tudo nessa montanha. Enquanto vocês caminhavam, o Espectro, que é um dos personagens que acompanha a caravana, ele disse que ele não poderia acompanhar vocês. Porque ele é muito ligado com o espírito da vida. E, neste caminho, só podem entrar os mortos. O espírito da vida não pode se atrever a entrar aí. E, se ele entrasse, ele, basicamente, finharia até morrer. Então, ele ficou na entrada da caravana. E a Meiko prometeu que ia dar um jeito de buscá-lo depois por outro modo, que não seja pela caverna. E vocês seguiram a viagem. E este aqui é o caminho dos espíritos, basicamente. Enquanto eles caminhavam e tal, eles começaram a encontrar algumas coisas estranhas na caverna que fugiam um pouco a esse tema de Dessna, que vocês estavam acostumados a achar que iam encontrar. Vocês encontraram vários e vários e vários crânios humanos pintados de modo a parecer um crânio demoníaco, igual esse que a gente está mostrando para vocês na tela. E eu não lembro quem, provavelmente foi Iori. A gente chegou com a conclusão que este crânio meio demoníaco pintado de vermelho é um símbolo do Fumeioshi, que é o antigo deus Tian da desonra, da inveja, dos túmulos e dos mortos-vivos. E vocês acham que este local, que antes era uma necrópole, desses devotos de Dessna, foi convertido de algum modo, não sabem exatamente como, em uma necrópole devotada a Fumeioshi, o deus dos mortos-vivos de Tian. E aí estão vocês, atravessando os túneis, em caravana e tudo. Pergunta de uma pessoa que tem zero conto em Knowledge Religion. Se a gente matar todos os mortos-vivos, a gente pode dar Consecrate aqui no lugar de novo e ele volta a ser de Dessna ou precisa de fazer mais alguma coisa? É possível. É impossível. Mas se consagrar logo a Dessna, funciona. Beleza, então é isso que eu pretendo fazer, porque eu acho que isso... Primeiro que eu gosto pra caramba de Dessna e segundo que a Poea vai ficar satisfeita. E vocês seguem agora, ocupando as luzes nas caravanas, sabe, as lanternas, as ever-burning torch que vocês têm, outros formativos que vocês têm, iluminando o caminho de vocês. Então é um túnel super escuro, estão seguindo, vão seguindo, vão seguindo, e estão vocês nos carros, não tem muito espaço pra ficar fora dos carros por conta simplesmente de ser apertado, né? É um túnel, não é um espaço aberto. Vocês tinham, se eu não me engano, conversado no último jogo, que alguns de vocês iam na frente pra ver se tinha algum perigo, sabe? Afinal de contas, surgia algum inimigo não tem pra onde correr. Então vocês estão fazendo um pequeno grupo de scout, se eu não me engano, que eram os personagens jogadores. Sim. E vocês estão indo à frente da caravana e tal. Vocês conseguem, tipo, ouvir os cavalos relinchando, né, e as rodas da caravana virando lá atrás. Mas vocês estão com uns monstros dentro da frente do túnel. Vocês estão cargando luz com vocês? Como vocês estão em relação à iluminação? Acho que sim, acho que a única pessoa que a gente realmente enxerga no escuro aqui é a Zandaluri, talvez a Elinor. A Elinor não sabemos. Eu posso enxergar. Eu posso enxergar. Se forem apagar as luzes, eu posso ajudar o pessoal aí. Mas eu tô com uma luz, sei lá, em algum lugar. Eu tô com um light em mim, cara. Beleza. Eu tô de boa, acho que tô normal andando por aí. Com esses meus lindos olhos que a Terra é de comer. Então, nós temos basicamente a Zandaluri enxergando tudo, né, porque ela é uma Droll. E o Fael e o Vaynerd com suas luzes. Que mapa bonito. Eu acho que é daquele... Two Minutes Tabletop, que é um cara que faz uns mapas muito legais, assim, né. Aí tem uma luz com o Iori e uma luz com o Vaynerd. Zandaluri, você tá indo na frente? Sim, vou fazer scout. Tá, então eu vou fazer o seguinte. A ursa, ela dá uma respirada, assim, né. Vocês notam que o corpo dela murcha pra caramba. A silhueta do corpo dela parece muito humana, apesar de ter ainda a cara de ursa. E no que ela pega o fôlego de novo, ela volta a engordar e ocupar toda a armadura dela. E os olhos dela ficam praticamente só pupilas. Eu estou enxergando no escuro. Quanto? 60 feets. E agora a ursa consegue ver no escuro. Caio, eu sabendo que tem morto-vivo aqui, eu tô andando com as flechas que são preparadas pra dar dano de Blunt Weapon, tá? Beleza. E vocês podem seguir o túnel. Tipo, vez ou outra, não é apenas assim. Enquanto tem uma pequena bifurcação, um pequeno caminho que sai na montanha e provavelmente se perde algum caminho aí, sabe? Não é exatamente uma coisa incomum. Então, eu faço um gesto pras pessoas que tem a bifurcação aqui, pra onde eles preferem ir. Pra cima ou pra esquerda? Caio, eu vou usar a tática que um grande mago uma vez já usou. Qual que é o lado que fede menos? Quando você começa a cheirar o caminho aí na frente, Yuri, você começa a sentir um cheiro de podridão vindo daqui. Elinor, você tem o fato aguçado por ser um urso? Não. Beleza. Mas eu enxergo... Bom, isso não importa mais. É que eu enxergo o dobro em Jean Light. Mas isso não importa mais. Então, não é por nada não, mas meus conhecimentos matemáticos que não existem, dizem que a caravana não passa aqui do lado da esquerda, tá? Sim, mas de qualquer maneira, seria melhor a gente abrir todos os espaços pra poder evitar uma... Que os mortos vivos cerquem a gente por trás, quando a gente estiver passando. Eu preferia limpar tudo, pra evitar a emboscada. Bem, mas pelo menos deixa um aviso aqui, caso a caravana chegue. Pra onde nós fomos e pra onde ainda devemos ir. Beleza. Eu vou escrever alguma coisa no chão, apontar uma seta. Pode ser, Caio? Beleza. Bota um emoji aí pra... Vários emojis de coelho, na data especial de hoje. Que só outra ranger do grupo entenda. Aham. E conforme vocês estão se preparando pra entrar nessa pequena amplificação, eles começam a ouvir barulhos indo lá da frente. Lá da frente e aqui de cima? Daqui. Tá aqui. Ah. Sintes ficando cada vez mais. Sabe? Como se eles estivessem se aproximando. Isso, você ouve em passos. Eu... Tô com o arco armado. E vocês vêm? Ou pelo menos alguns de vocês vêm. Eu não sei se vocês estão enxergando ou não. Eu não sei se eu tô enxergando ou não. Eu tô. Eu tô. Alguns vultos. É, como eu tô com a visão de todo mundo, menos o do Iori, mas eu acho que eu não tô enxergando não. Tipo, alguns vultos se aproximando na direção de vocês, sabe? Alguns corpos, humanoides, pelo menos em formato, em direção de vocês. Rola a iniciativa. Ah, não. Undeads. Pelo menos não é Undead, Johnny. Isso aqui conta como dungeon, Caio? Conta. Olha, tocha. Rolou set. Grande tocha. Cara, que impressionante. Tocha tem inimigo favorito na Red. Vocês vão ver a tocha virar MVP aqui, viu? Oh, mudou a música. Que chique. Mortos-vivos ao norte. Eu acho que é o norte. O Dead North fica pra trás atualmente. É verdade. Essas porcarias de ficar passando. É uma bosta. O norte é uma bosta. Desorienta tudo. Beleza. Primeiro dia é você, Vaynerd. Ok. Eu não vou lutar muito longe das pessoas que nós estamos em menos hoje. Então, eu só... peço aos ancestrais da família o caminho com um pouco de proteção, paciência e porrada e faço o Divine Favor em mim. e venho até aqui e eu fico preparado pra bater em alguém caso alguém chegue perto. Agora que você tá próximo, você consegue ver alguns mais detalhes. Ah, duvido muito. é isso aqui. São criaturas vestindo roupas estranhas, meio que parecem roupas erutakes, sabe? Roupas dos esquimais dessa região. Todos negrecidos, sabe? A pele totalmente destruída, necrosada e sem cabeça. Todos eles. Sem exceção. Ainda bem que minha katana não é vorpal. Eu fico muito chateado. Já fizeram trabalho pra você, né? É muito chato quando isso acontece. Beleza. Esse aqui só anda tudo que ele pode no plano dele. Quer dizer, conforme ele vai andando, cara, vocês veem aquela criatura sem cabeça aproximando. Vened, Elinor e Zadaluri. Tipo, dá um sérgio desespero de olhar pra essa criatura. Rolling Will. Linchun. Fui mal no dado. Eu te olho em 14. Elinor, você olha essa criatura sem cabeça e você fala, meu Deus, é o meu sem cabeça que eu falei agora. Ah, eu sou um urso. Foda-se, eu sou pior do que ele. Ele aguenta. Vened, os espíritos da família localmente protegem essa criatura, seja lá o que ela for. Zandaluri, você paralisa de medo o óvore dessa criatura sem cabeça. Eu tava mirando na cabeça, eu olhei, cadê? Cadê? você está paralisada por dois turnos. Beleza. O bicho grita, ah, primeiro de abril, pegadinha do malandro. Todas as vezes estão... Tem uma pergunta aqui do Vinicisme aqui. Então, como é que eles estão gemendo se eles não têm cabeça? Pois é, cara, é estranho, eles fazem barulho de gemido sem cabeça. Isso que é mais assustador, precisa esperar já de medo. Eu não tô me sentindo confortável agora não com esse questionamento. Essa criatura só anda até aqui. Elinor. Eu não sei se eu já começo batendo. Bom, o problema é que é tarde demais pra eu dar... pra eu abençoar. Já foi o medo, né? Sim. Tem que ter uma removichira, alguma coisa do tipo. Se pá, eu tenho, mas por enquanto eu acho que eu vou esperar as pessoas pra curar ou dar dano quando tiver todo mundo perto. Eu vou me atrasar aí. Beleza, pra depois de quem? Não, pra depois do... Eu sou o último. Beleza. Bem, vez da bicho sem cabeça 6. ela avança até aqui. Yuri, finalmente a criatura avançando entrou no seu campo de visão. Rola a will. F***. Bem-vindo ao time da paralisia. Você tá pensando como assim quando ele tá com medo de alguma coisa dessas? Que coisa feia. Essas coisas não são nada. Aí quando ela chegar perto, meu Deus, eu não tenho cabeça. Ele tá gemendo sem cabeça. E você fica paralisado por dois turnos. Ela tá no seu alcance, vendo que ela tinha preparado a ação, você pode bater nela. Ok. Kai, eu consigo pelo menos identificar o que ela é paralisada? Consegue, você não vai falar pra ninguém só, mas consegue. Eu quero saber no que diabos eu estou ferrado. e você acerta tranquilamente e causa 11 de dano pra sua katanaki. E você faz um corte, cara, parece que ela nem percebeu que você tá aí direito, sabe? Foi um corte lindo, assim, limpo, cortou parte do corpo dela. Foi sem parar ataque. A intenta da luta paralisada, então, diminuiu um turno a contagem de paralisia dela. Vez do Yorio, ele é paralisado, diminuiu um com a contagem de paralisia dele. Eu rolei o Knowledge, Kai. Deu 36 religions, se for religion. Cara, você ficou olhando pra elas agora e se reconhece como sendo algum tipo de criatura mumificada. Então, é algum tipo de múmia que tem algumas características especiais. Então, o que as lúmias têm, normalmente? A aura do desespero, que é essa coisa de chegar perto delas simplesmente que é paralisado de medo. E o ataque das lúmias tem a múmia root, né? Elas apodrecem as pessoas. É uma maldição e doença ao mesmo tempo. É só que as pessoas começam a apodrecer, começam a se desmanchar. Essas criaturas, aparentemente, são cegas. Pela maneira que elas estão se movendo. Ok. Elas sem alguma noção de uma resistão, mas elas são cegas. Tipo que nem besouro. Vó! Né? Beleza, eu respiro. É o que dá pra fazer. Eu acho. Beleza. Múmia 4. Ela só anda até aqui. Eu paro o turno dela aqui. Múmia 5. Ela só anda até aqui também. Eu paro o turno dela. Múmia 3. Ela só anda. Elinor, sua vez. Todo mundo chegou a 30 feet de mim. Olha que beleza. Vamos abençoar essas múmias aí com channel energy? Beleza. Pode rolar aí. Benção, senhora. Não foi muito bom o dado, não. É, eu rolei aqui o de todas elas Nenhuma delas passou, 23 é uma falta pra caramba E tipo, Peppa levanta as mãos pro céu E disparça uma onda de energia positiva Que ilumina a cavara inteira por alguns breves instantes E você vai ver as humanas posicionadas Desintegraram aos pouquinhos Bem aos pouquinhos É porque eu descer dessa porcaria Baseado em carisma Sim, em oráculo, aí dá alto pra caramba Exatamente Vayner, de sua vez Ok Eu queria até perguntar pro Iori Se elas são fracas contra fogo, mas Eu olho pra trás pro Iori E parece que E isso e nada Nada, né Você vê ele é pro outro personagem dando risada, assim, paralisado, sabe Eu ia rolar o meu religion Mas eu ia virar pro Vaynerd e ia falar Essa é a sua resposta, Vaynerd Beleza, Caio Então, numa série complicada de ações Eu tiro a tocha de mim Eu dou um passinho pra esquerda Eu vou É... Clamar pelos espíritos pedindo Pelo... Por fogo Então A minha espada agora dá dano de lightning e fogo Então Vai lá, Votar Alguns turnos E aí eu vou fazer um full attack, mano Beleza Nack tá à minha esquerda Beleza, manda mal E eu grito pra ele não retirar as Andaluri dali Crítico, cortei a cabeça dela? Não Mas se você tirar um do dado, você cortou a cabeça dela, né Dessa vez, é diferente Tá de mine favor, tá ligado Beleza Tá andando de fogo ainda, eu acho Dois e seis de fogo Na verdade, faltou o dano do Sacred Weapon também Então É, mais dois de dano em cada coisinha, tá, Caio O bagulho pra ligar o dano de fogo era o Sacred Weapon Certo, certo Ah, agora cadê? Eu só tenho dois ataques mesmo, é isso? Tanto tempo sem jogar com isso aqui Deve ser, se não tem mebe afu, né Você deve pegar essa ponta de roupa pra dar mais um ataque Não sei como isso funciona exatamente Não, não, isso é só Só com arco que eu faço essas merda Então eu acertei os dois ataques? Todos os dois ataques Causou um belo dano Não matou ainda, mas tá muito quase E faltou só o dano de fogo, né? Uhum Então tem dois D6 aí, Caio Uhum E você Como se fosse uma cataná flamejante E alguns Saiyans ainda Têm estática assim Têm dois golpes Um setor espaça ela e tira E o outro só pega do lado, assim, no braço dela Porque ela tá muito machucada Muito machucada mesmo O fogo fez alguma coisa a mais? Fez, fez sim Tá Você percebe que ela, tipo, começa a tomar mais dano do que o normal Por causa do fogo Porque eu só consigo fazer isso durante oito turnos Beleza O Warden 1 Anda até aqui Tateia no vazio E percebe que tem alguém aqui nessa posição, Vaynerd Ele desligou o turno dele pra saber que você tá aí Teoricamente Então no próximo turno ele pode atacar O Warden 2 Ele avança Tudo que ele pode Em direção ao Iori E acaba o turno dele aí O Warden 6 Tateia com o movimento Percebe que você está aí Te bate com ação padrão Quantas pessoas você há? 24 Alto ou baixo? Sempre alto Cara, aí ele te acerta O dano foi 22 E rola fortitude Que nojo Cara, aí ele te bate Com aquela mão meio necrosada Sabe? É Mami Rot Eu não quero virar mamãe E ele te bate assim E aquele pó Sobe assim no ar Pede na sua pele Onde bateu Você olha assim Com um certo receio De que alguma coisa Daquele pó Tente contaminado Mas você acha que resiste firme Zandaluri é seu último Eu já estou morto por dentro Próximo turno você volta a gir Iori Eu acho que eu estou na mesma não Sim Próximo turno você volta a gir O Orden 4 Cara, ele tateia no ar E encontra Zandaluri Você percebe que ele Mente uma risada estranha Que sai de algum local Sabe? Ai que horror! E vai com as mãos no pescoço dela Só que ele precisa de uma forrão de axe Para dar o Cordegrá Próximo turno Ele termina Esse cara aqui acabou de apanhar Do Vaynerd Ele se vira para o Vaynerd Tateia no ar Encontra você E te bate com ação padrão 24 né? Eu erro Isso Bato no ar e você esquiva Esse aqui Ele caminha até você Tateia no ar E te percebe Só que acabou a ação dele aí Ele no ouro sua vez Você viu uma mulher Eu vou puxar Zandaluri Só o Yuri Você vê uma múmia Tipo com as mãos no pescoço Zandaluri Eu vou puxar ela Mas se você der dano nele Eu acho que você interrompe alguma coisa Interrompo? Não vou tegrar não Não tem que fazer coisa Então tá Eu vou puxar Zandaluri Eu vou puxar Zandaluri Muito baixa Ele não conseguiria Só que você faz uma ação De reposicionamento Puxar ela daí Enquanto eu consigo mover ela Acho que um quadrado só Se não rolou tomando É cinco pés eu acho Tá Então puxa ela aqui para o meu lado Então você Arrasta da vida para frente Isso daí foi uma standard action né? Foi foi Você tem ação de movimento ainda Então vamos gastar Dois channel energy Causa dano Beleza Então cara Você levanta a mão para cima novamente Levante as suas mãos Para o céu Vamos abrir uma múmia Sem querer Beleza Uma múmia passou no save As outras todas falharam Aqui passou uma metade né? Sim Do primeiro Peraí que eu fiz isso duas vezes Uhum Não eu fiz isso uma vez só Eu tive que usar minha standard Para puxar Zandaluri Não eu apertei o botão dele Uma vez sem querer Ah tá Eu achei que a defesa visual não deu Carai Então Ele levanta as mãos para cima Uhum Como um urso Por alguns instantes Dispara Uma rajeada Energia positiva E todo mundo se sente bem Ela ilumina a caverna Assim como se ela tivesse Tipo acendido Um fósforo No meio da escuridão Sabe E as minas vão derretendo Evaporando Virando pó Você vê alguma parte do corpo dela se dissolvendo Uma delas Que era a que tinha tomado dano Tipo Dissolve o comportamento Sobre as roupas dela No chão A carne Não existe mais Vayner de sua vez Beleza Já que eu vi que essa porra Tá ficando feia Eu vou Eu vou Eu peço para que os espíritos da família Me protejam E me dou Iron Skin Então minha pele Fica inteiramente Metallica Agora Agora é uma boa hora De eu usar Heavy Slum Né Peppa Agora é uma boa hora De usar Heavy Slum Eu mantenho A espada Com a lâmina de fogo Eu vou dar Um pequeno passo De ajuste Para cá E bater Na No bagulho Sem cabeça Que está tentando Atacar o Iori Beleza Não Cadê meus ataques Caralho Eu acho que eu erro Segundo né Você tenta cortar a cabeça Dalla no segundo ataque Sabe Mas você esqueceu Que ela luta em cabeça Mais três Desde o dono de fogo E você Desfere Eu acho que eu bati no Iori Iori Se cura por favor Eu errei E a pessoa E você Desceria um corte Assim No peito dela Abrindo uma Bareda de fogo O peito dela Você vai bater de novo Mas você esquece Ela luta em cabeça E você erra Se fosse uma pessoa Com cabeça Seria matada Provavelmente Headless Warden Um Bem Esse cara Ele está meio perdido Porque o alvo dele Desapareceu Então ele só anda Para frente E sente presença De uma ursa Tateia no ar E sabe que tem uma ursa Aqui Fala É tão fofinho Próximo turno Ele pode te bater Esse cara Acabou de apanhar Do Vaynerd Ele ia atacar O Iori Mas tem um E batrou nele Tateia no ar Encontra o Vaynerd E dá um slam 18 Não pega Nem o dano Não E ele bate Na sua pele Mas a sua pele É de aço Então Erro Faz um sino E ele vai para trás Que bom Esse aqui Um paus para frente Tateia no ar Minha cê está 28 E ele vai bater em você Você abaixa a cabeça E ele acerta no ar Cê está Luri Passaram-se pouco mais De 12 segundos Para você aparecer Uma eternidade Seus movimentos Seus músculos Voltam a se mover Seu braço De volta A se mexer normalmente Eu dou um passo De ajuste Full ataque Nesse bicho Aqui Eu estou passo Pegando ódio Ao morto-vivo Mas eu estou pensando É humano É o Ni Não é Não era nada Eu mandei rolar Só está demorando Um pouquinho Eu até ouvi o dado rolando Então né Eu faço de novo Foi Vamos lá Acertou Você errou 16 ali Se ele cair nas duas primeiras Na verdade Você usou um ataque Que tinha haste Ah então tem um ataque a menos Então tem um ataque a menos Então são só três Eu cliquei no full ataque Se o full ataque está com haste Eu não estou sabendo E você crava duas flechas Bem cravadas nela Tem alguma pretensão contra isso? Tem Eu estou usando as flechas Que dão dano em morto-vivo Não é que a DR dela é 5 barra Ah beleza Não é específica Tipo é 5 barra mesmo E você Tipo Crava duas flechas nela Você acerta no peito dela Mas como a carne dela é meio podre É difícil de você realmente machucá-la Sabe Tipo a carne A flecha entra Mas é também de mau jeito Mas acertou ela Yori De repente você está apontando Para a Zadaluri Para a rezada dela Você volta ao normal Ué Que Zadaluri F*** Sai daí Ah Eu dou uma olhada rápida Para ver o que está acontecendo Ah Eu dou um slide para cá Caio E Faço umas Mexo Uma mão rápida Faço umas palavras Nádicas E Burning Hands Nesses três aqui Foi a tocha Né Eu sei Foi a tocha Puta que pariu Paralho Queima E o Yori Bota fogo Nas casas Você sai quase Exatamente as três Né Ah Dos lados da frente Vamos solar Reflexo das múmias Isso realmente é necessário Caio Vai que né Vai que uma delas Era um ninja Quanto foi o DC Faio DC é 20 Eu não amentei não Beleza Uma delas passou Tomou a metade Então cara Então cara Duas delas Estão muito Machucadas com o fogo Torrou elas Foi muito Super efetivo Outra delas Conseguiu pular Assim Atrás da pedra Tomou metade Ainda assim É bastante dano E eu falo Que o pessoal Toma cuidado Com os ataques Não Beleza Não me diga Vira pra trás Dá um passo De ajuste Tateia no ar Encontra alguém E desce porrada Alto ou baixo Faio Alto Tipo assim Eu falei pra ir pra longe Minha SA é 11 eu acho Beleza Acertei Então Achei que existia Alguma proteção Você pediu o que? Alto ou baixo? Baixo Eu acho que eu falei alto Ele pediu alto Ele pediu alto Mas não ouvi Então cara A múmia foi Com a mão direto Na sua cara Assim Você falando Cuidado com o ataque Delas Pessoa Acerta em você É 19 de dano E rola fortitude É tipo assim Não façam isso Você tá fazendo A nave de dano Na cara Cara Sabe quando Sei lá Você tá andando Assim no meio Do metrô Do ônibus E tal E aí me inspira em você Puta Fudeu Gripei Você tá exatamente Nesse momento agora Pensa Puta Fudeu Peguei o meu Que nojo Mas você começa A olhar Assim em volta Parece que tá ok Mas você não sabe Não sei Quanto eu fico botando Essa bosta Não sei É um dia Você não sabe É um minuto Você não sabe Se pegou ainda não Ela tá escondida A partir de agora Beleza Essa múmia aqui Ela já tinha percebido Que você tava aqui Né Vênia Eu acho Você andou Então não Ela tá até no ar Te encontro novamente E te bate com o slam Quem sabe Quem sabe onde eu tô É essa aqui E essa aqui Já 17 Ela te erra Simplesmente Você esquiva Ele no Sua vez Bom Vocês dois Ainda estão um pouquinho Inteiro Né Eu tô Vamos tentar Reduzir o primeiro Número das múmia Depois eu curro vocês Ou melhor 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 Beleza Estou rolando Os report das múmias Aqui Beleza O dano foi 24 Né Só foi a segunda Cara E tá Maticando Bastante As múmias Normalmente O Peppa Levanta as mãos Pro céu E Ilumina A caverna inteira Com sua rajada De energia positiva Como se fosse Uma Novamente Uma Lâmina Não Uma Luz Ascendando No meio Da escuridão As múmias São cada vez Mais derretidas E queimadas Venard Sua vez Cara As múmias Estão bastante Machucadas De maneira geral Estão bem Machucadas O fogo Do Iori E a energia Sagrada Do Ilinor Estão sendo Bastante Efetivas Eu esqueci Me dê em 5 Da vida de vocês Estou tomando 10 Beleza Beleza Então Curo em 5 Curo Iori E a pancada Das múmias Para de doer Um pouquinho E dói No Ilinor Ok Kai Eu vou fazer o seguinte Eu vou Atacar essa daqui Com o primeiro Ataque E o segundo Vai nessa Beleza Você acerta Eu acho Que eu não preciso Rolar o dano de fogo Acho que eu destruí As duas Só matou as duas Mesmo com a rídea Delas Não é o suficiente Então cara Você Pega a sua espada Enfia na primeira Aqui E já bate Com o cabo No queixo da outra De trás Não tem queixo Você bate no peito Da outra De trás Você enfia no peito E já atira Embaixo do peito Da outra Elas caem no chão E desmancham Aí Eu vou ocupar O lugar dessa daqui Beleza Como minha ultimação Essa Eu vou atacar Você Eu vou atacar Elinor Ela vai dar Duas pancadas Em você Que ela sabe Onde você está Agora Alto ou baixo Elinor Queixo Queixo Assim 42 de dano Nossa A cara E doeu Por enquanto A vez A múmia Que morreu Se for tirado Debaixo De você Só Vênert Pronto Sua vez Ainda Luri Beleza Vou Começar Vou até Começar Atacando Esse daqui Que está Atacando Iori Qual Macra Para usar Eu vou usar O do Composite Longbow Então Eu uso Full Atac E vocês Ignoram Do rest Só ataques Tá bom Nossa senhora Luz Cara E você Daquela múmia Tem que tirar Minha RD E você Causa Um balão Dando nela Craveja As costas De flechas Iori Sua vez As minhas Estão bastante Muitas Agora Minha Caiu Só Caiu Dá o call Eu acho Que eu Deve ter Dado Uma pequena Queda Momentânea Porque Tudo ficou Silencioso Por um instante É que a gente Não queria dizer Gente Mas é que o Caio Também perdeu a cabeça Caio Eu não queria dizer Mas você é verde Agora Ah vai Tem cores piores Espera aí Para que Tirar e colocar De novo Acho que foi Isso que aconteceu O que aconteceu Microsoft Foi a Microsoft Que aconteceu Pronto Beleza Pronto Se mutei Mutei Estamos de volta Agora com cabeças Haha Beleza Bom Falando em cabeças Eles não tem cabeças Eles são cegos Certo Sim São cegos Então teoricamente Eu posso se movimentar Sem problemas Sim É uma oportunidade Tá Eu dou um Desdrop a dead Nesse aqui Só porque Eu posso Eu tenho que tacar Eu não sei como faz isso Pera Acho que é um Raiozinho Ranged Tá eu ando Pra cá Eu venho Pra trás Do pessoal Ranged Ranged Rolou um D20 Porque eu nem sei se você tem bônus Pra isso Rolou Clique em offense Tem um bônus aí Você tem um macro Nossa que mágico Ranged Touch Isso É Tá atacando qual delas Eu vou jogar o Ranged Que é o que tenho aqui Mas é isso mesmo Tá eu vou atacar Que tá com menos vida Eu ataquei e movi Beleza Pode dar o dano Um D6 Dois danos Cara Aí você Djaga o rainho Na criatura Dá uma desmanchadinha De mínimo Assim na roupa Sabe De água Nela E você anda Em vez dela Ela não sabe o que fazer Ela fareja a vida Em volta dela Encontra o Vener Que tá mais próximo Dá um passo Apalpeia ele Com uma ação de movimento Encontra ele E bate Com a ação padrão Mas ela tira um no dado E erra Ridiculamente Essa aqui de trás Ela sabe Você sabe né Não porque eu me movi No último turn Então ela tateia Te encontra novamente E te bate 30 Te pega Pega né 28 Alto ou baixo Alto Beleza Aí ela Ataca o vazio Assim Ele no Sua vez A gente sabe Que esses bichos São cheios de DST Né Não sei se você sabe O Fael sabe Eu aviso Em comum Pra eles Tá Eu Dou um passinho Pra trás Eu olho pro Iori Já que ele toma um golpe Levanto os braços dele Peço pra ele dizer Ah Ah Você não entende Porque eu rosnei Ele está doente Tem o Iori É Cara Ele carrega de doença nele Não O Iori não tem nenhuma doença dele no momento Tem certeza Acho que é lupus Eu perguntaria isso de todo mundo dessa caravana Gente Desculpa Então Me deem a vida de vocês Aí A vida? Ah O 5 de vida Pera Toma mais 5 aí Valeu Eu já estou sentindo algum efeito de doenças? Você? Ainda não Beleza A gente tem que vacinar O Peppa contra a raiva Por isso Criança na Páscoa Cuidado com os mortos-vivos Digo isso Se a criatura morreu E voltou dos mortos Cuidado com ela Mesmo que ela seja um coelhinho Jesus Jesus Mas os mortos-vivos de hoje São homenagem à Páscoa É Que bosta Gente Tira o som Se sua família for católica Sua vez Vem nerd Vem nerd Sou eu Eu estava olhando o chat Beleza Deixa eu pensar aqui Beleza Caio Eu vou bater na que está logo à minha esquerda E na que está mais O segundo ataque vai na que está mais embaixo Beleza Beleza E se a gente tira um ódio mortal pelos mortos-vivos e despedaça as duas Né? Corta assim Pelo peito Derruba Metade do corpo para baixo Atratura para cima E eu dou um passo para cá Sanaluri Apenas um morto-vivo está na sua frente Beleza Vamos tentar fazer com que ele não esteja mais Não sou eu Certeza? Eu acho E você Ah, o último acho que você errou Espera aí Não, ele está cego Certo assim E você crava ele de flechas Pegando o peito dela Tem aquelas três flechas No peito da criatura Assim Em que estranha o ruído Meio que Em um ambiente Assim, sabe Eu não saio da noite dela Iori, sua vez Iori vira para a Elinor E fala E pronto Ele passa por lá Você não pode dar outro Disrupted and Dead? Nossa É que é tão frustrante Mas eu dou outro Disrupted and Dead Vai que você tira um crítico Verdade É verdade Eu nunca dei crítico de magia Eu não queria gastar com Disrupted and Dead Mas vamos lá Não, eu errei Você errou Disrupted and Dead Inclusive Não é porque eu estou cego Acertou sim, pode mandar Uau Eu estou cego É porque eu não sai de toque Então pera 1,6 2 de dano E você tira uma lasquinha Das bandagens Múmias dela Elinor Sua vez Você tem apenas uma Morto-Vivo sem cabeça Na sua frente Bem machucado Tudo despedaçado Os braços caindo Não, mas o próximo é o Vaynerd Eu vou só torcer para ele Vai Vaynerd Ou melhor Rá Vaynerd Ah, Elinor O polepulso Sua vez Rá Rugiu para você Você não sabe o que significa Sua vez Eu me distancio Porque eu acho que ela quer o Frag Ela quer imobilizar A pessoa da criatura Alguma coisa assim Beleza Eu venho para cá Que é uma outra posição Em que eu estava Eu xingo o Rho 20 de novo E mais dois ataques Caramba O Vaynerd não gosta de Jandésia O Vaynerd descobriu que ele tem mod profundo por mortos-vivos Ou por múmias Na verdade eu acho que o improve de crítica finalmente está entrando E você espera um golpe Você vai me dar o segundo E você corta a cabeça Que não exige da múmia Com seu segundo ataque Só para saber que você pode Eu balanço a katana assim Para ela apagar Sabe Caio, eu tenho uma pergunta Sobre essa doença O que eu sei sobre ela Rola a religion Religion? Uhum Beleza Eu não Não sei Eu ajudo Eu fico tocando a L na hora Eu fico falando Rau, rau, rau Tá, o que você sabe sobre essa doença? Tipo, ela é uma doença E maldição O complicado Ela é uma doença que debilita A sua condição física A gente perdendo a constituição E a sua aparência Começa a desbotar Começa a Desmanchar Simplesmente, sabe? Você fica muito zoado Por conta disso Você perde carisma também Não E ela é uma maldição e doença Para ela ser curada Você tem que primeiro remover a maldição Só depois você pode remover a doença E quanto tempo a gente fica sabendo se a pessoa está doente ou não? Um minuto Deve ter dado agora Quando vocês estão conversando aí Peppa, rola a 2x16 para mim Primeiro para a constituição Segundo para a carisma Opa De repente a gente está conversando com o Peppa E começa a cair os pelos dele Então coloca lá Então coloca lá Da menge Constituição Carisma 3 Cara, onde a múmia acertou o Peppa Não sei onde foi agora Não lembro Peito talvez Naquele pedaço Começa a ficar meio vermelho E começa a virar pó Sabe Então tem que tirar a maldição E depois a doença Não é isso? Isso Tá Eu vou pedir um minutinho aí para vocês Da mage, né? Isso Eu vou pedir um minutinho aqui para vocês Eu vou rolar um Remove curse então de mim Não, agora saiu da batalha Agora eu consigo falar Agora é batalha contra a doença Removir? 26? 26? Quase certeza Removeu sim Tá E agora Como eu estou só doente E eu preciso dessa vida Eu vou me limpar Beleza Porque a Bucal está cuspindo bola de pelo por aí Com essa magia você remove tudo Você remove suas condições Você remove sua doença Você remove tudo Eu só não removo a curse Não é por isso que eu tive Não vou ficar assim antes Cara, e a Leonor assim Ela toca assim novamente Começa a pronunciar a palavra E aquela vermelhidão que ela tinha É uma atenuada E de repente ela começa a brilhar assim Fica toda branca Tipo, aos poucos Ficando branca Até que toda a doença desaparece E aquele buraco que ela tinha no peito Causado por conta da doença Desaparece Agora ela está com os pelo L'Oreal Essa magia é muito boa É que eu tinha pegado a Sept Affliction também Por isso que eu estava Querendo saber se eu ia e tal Porque eu já pegava as doenças dele Para mim também Caramba Sr. Italion A senhora É uma ursa muito Poderosa Obrigado Obrigado, criança Eu sou um grande Mago Eu dou um abraço nele E também uma criança Não são escondentes Vamos, Yuri Não discuta com a ursa E nisso vocês vão ver Cavalos chegando por trás de vocês A caravana se aproxima Ela é o oceano lá de longe Afinal de contas A gente não conseguiu explorar Nenhum nem outro É, né? E no lugar de caravana Você tem o guia de vocês O Ulf Eu dou uma explicada Para ele o que aconteceu Matamos os mortos E não morremos no processo Por muito pouco Graças a Lenor Para onde vamos então? Bom, a gente está querendo explorar aqui para a esquerda Mas a gente não sabe se a caravana passa Bem, dá para passar o carro por vez com algum Um pouco de esforço Bom, eu acho que talvez seja melhor esperar a gente Explorar um pouco as duas E ver no que vai dar Vai que uma dessas aqui é um beijo sem saída Ok, então Fiquem aqui por enquanto A gente dá uma volta Uns 10 minutos eu dando E aí A gente volta com a coisa A gente avisa vocês Beleza Podem explorar Beleza Ah, e a frente vem Ele volta a se alargar novamente Eu estou indo na frente Lembra muito o caminho anterior Vocês estão vendo o final do mapa já, sabe? Sim Mas o caminho continua até aí A caverna continua infinitamente Não infinitamente não Mas bastante Vamos lá do outro lado então, rapidão Vocês chegam aí E vocês encontram Talvez o resto de algum acampamento, sabe? Alguns barris Algumas caixas Todas bem velhas Empoeiradas Empoeiradas não tem que me pegar por aqui, né? Todas bem velhas Destruídas Bom Vou dar uma busca aqui Para ver se encontram alguma coisa relevante Tudo bem? Beleza Vocês gastam tão procurando Não precisa nem rolar Perception Vocês podem dar um tem que tem aí E vocês encontram Vários utensílios Erutak Inclusive armas Erutak, sabe? Tipo Armas tradicionais São lances principalmente Algumas quebradas Algumas inteiras e tal E vocês encontram O que parece ser Uma espécie de anotações, sabe? Tipo Uma espécie de mapa Da caverna e tal Com várias anotações sobre ela Escritas em Erutak Que eu acho que atualmente Você deve falar Pelo menos algum de vocês Eu acho que eu falo Eu acho que eu aprendi Tipo Vocês pegam essas anotações Começam a ler E... É um Erutak Muito antigo De menos você falando Erutak Tem várias palavras Que você demora Para conseguir perceber O que é Porque tipo É uma espécie de Erutak Acestacional, sabe? Dao, padre, te dar Mas você consegue Um pouco de esforço Ler e tal Eles falam Que nas cavernas À frente Encontra-se uma necrópole Que foi dominada Por cultistas Que criam mortos-vivos Yuri, o que é uma necrópole? É uma grande cidade De mortos-vivos Ou uma cidade Se os mortos-vivos Acharem que ela é Mais do que isso E... Graças a essa necrópole Existe uma grande Composta de dizer Mortos-vivos Estão saindo Desses túneis E atacando Vilas Erutak Próximas Rapitando pessoas Para convertidas Em mortos-vivos Então Um bravo guerreiro Erutak Reuniu Um grupo de outros Jovens guerreiros Bravos guerreiros Magos Clérigos Devotos de Dez E etc E foram Até essa caverna Para destruí-las Acabar com os mortos-vivos E Pelo que o mapa conta As histórias contam Eles foram bem sucedidos Eles destruíram essa caverna Isso que eles encontraram É um acampamento Que eles utilizavam Como intermediário Entre o combate E A caverna Então tem meio que Diário de viagem Batalhas Essas coisas Isso, isso Um deles Ia ser bardo Para ter sido aqui anotado Provavelmente Nenhum deles esqueceu Nenhuma arma mágica Poderosa Nada assim Por enquanto Estavam viajando Vocês encontram Algumas armas simples Mas Entre elas Vocês encontram Mais ou menos Deixa eu ver aqui Vocês encontram Nove Objetos De arte Sabe Tipo Pulseiras Algumas Lanças ceremoniais E cada uma delas Vale ser em GP Beleza Weird Estão pegando Os dinheiros Dos mortos Como se a gente Não tivesse feito isso Antes Não dos mortos Necessariamente Dos guerreiros Aí Ok Tão uma passada rápida Nos documentos Nas informações Tem alguma coisa Que ajude a gente Tipo o mapa Da caverna Ou algo assim Não Vocês não encontram Isso aí Talvez eles Tivessem Mas Tipo Eles dizem Basicamente Que a necópa Fica dois dias De viagem Daí Sabe Quando que isso Aconteceu É Cara Alonguete Para quem Tava Agora Mais de mil Anos Atrás Eu Tô De cara Que esse Papel Manteve A validade Que é gelado Aí Preserva Mais As coisas Gelado E Ser Ok A Bem Se a nossa sorte Condiz Com a nossa situação A necrópole deve estar de volta Lá O que a gente faz A gente destrói a necrópole Ou a gente Só fecha a passagem Eu acho que a gente pergunta Para a nossa brava líder Vamos voltar Ah Segundo o mapa Que vocês tem A necrópole Fica no meio do túnel Então para chegar Do outro lado do túnel Vocês tem que passar Para a necrópole Não tem muita opção Ah Tá A necrópole é uma cidade mesmo? É É uma cidade Um templo Alguma coisa assim Sabe Ok E vocês voltam Para a caravana A caravana está aqui E está todo mundo aí Meio parado Se tiveram que esperar Vocês estão comendo E tal Conversando entre si E vocês voltam Para a caravana Está todo mundo aí Esperando vocês Eu sento Pega um prato de sopa Então Descobrindo para onde vamos Para a necrópole Eu sou a favor De a gente destruir Todos os mortos de Deus Se levanta Meio junto a vocês Também Oi Nas histórias de Desna Por acaso Tinha alguma coisa Sobre uma necrópole No Meio do túnel Teoricamente A necrópole Foi construída Pelos devotos de Desna Pois lá Os mortos descansavam Enquanto Buscavam a estrela do norte Ah tá Mas era A gente achou Uns documentos aqui Dizendo que Os cultistas Tomaram a necrópole Filhos De uma mãe Descobrindo 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 um templo de Desna Então E Diz aqui Que uns mil anos Atrás Eles atacavam As vilas Erotakis Em volta Em volta A gente pode tentar Passar Só Meio Meio Você quer que a gente Vai lá e resolva o problema Eu sou a favor Pode ter tesouros lá Que já que estamos aqui Vamos lá e Estúdio dos mortos-vivos É bom Iori Você quer roubar O tesouro dos devotos de Desna Não Só dos cultistas Tisque-tisque Ah A Koya E outras pessoas da caravana Que são devotos de Desna E tal Os cozinheiras Os mercadores O próprio Sandro Olham feio pra você Iori Mas Os cultistas Eles não são devotos Ou a gente tem que Dar os cultistas Como oferenda Eu não sei agora A Koya fala Eu não vejo problema Em vocês levarem O que vocês pegarem De cultistas Ou desses mortos-vivos Bizarros Mas Eu não mexeria em coisas Dos túmulos Afinal de contas É um local sagrado Já foi A gente Vai sagrar de novo, né? Sim É ideia Não, não se preocupe Eu não quero Tesouros mágicos Infinitos dos mortos Eu só quero os cultistas Mas se vocês quiserem A gente dá os tesouros dos cultistas também Afinal foram eles que profanaram as coisas Eu acho que a gente devia consagrar esse lugar de novo a 10 E transformar essa passagem num lugar seguro É o mínimo que a gente pode fazer pela deusa Ela só abençoa a gente a viagem inteira Não custa nada Quer dizer, custa sangue, suor e lágrimas E como você pretende fazer isso? Exatamente Então Pelos Mapas, anotações, etc A gente tá uns dois dias do local Eu não sei se é muito sábio Levar a caravana pra tão perto Porém eu não tô vendo Tipo Dependendo do que acontecer A gente já sabe que pra trás não dá pra voltar Bem, com o devido descanso Se vocês quiserem Eu posso ajudar com sagrar o solo e Tentar impedir que a caravana seja danificada por mortos vivos Ah, isso eu acho que a véia também faz A Xeralu fala Se vocês quiserem ir na frente Para tentar destruir esse local Ou acabar com a maldição Eu tomo com toda segurança aqui Nenhum mortovo passará por mim A Koyat também pode ajudar Caso a gente não volte, Xeralu Não é por nada não Mas eu tenho legenda impressão de que atualmente A caravana é mais forte do que a gente É Porque tipo, entre Xeralu, Ulf, Rajme O Hiranoku A Miraya A Kelda A Koyat A Meiko E o Sandro É uma full party level 11, cara É, então Isso sem encontrar o Hegerval e a Spiv Então atualmente eu não acho que a caravana vai ter problemas Com certeza Com certeza As pessoas conseguem enfrentar o nosso livro de uma boa Arriscado de levar a caravana lá E as pessoas normais no meio, sabe? Mas tipo, se você colocasse a galera na frente Eles protegem sem muitos problemas Eu vou lá falar com a Xeralu Xeralu Irmã E o que foi, Yuri? O que você quer? Caso a gente não volte assim, sabe? Você não gostaria de falar algumas palavras para a Zandaluri? Como assim? Dicas para enfrentar mortos vivos, você diz? Não é meu inimigo favorito Mas sabe como é? Vocês duas têm ficado bastante próximos aos seus sentimentos Se alguma coisa acontecer Bom Talvez você possa dizer algumas últimas palavras Ou Uma última despedida Se você diz A Xeralu vai até você, Zandaluri Eu estou cutucando o meu pescoço para ter certeza que aquela múmia não me pegou O Yuri quer que eu me despeça de você Eu olho assim, mas por quê? Ele disse que pode ser que vocês não voltem de lá Eu duvido muito, mas... E como você vai se dividir de mim? Eu faço um cabedão nela Ela fica meio vermelha, assim E... Ela pega Um fio do cavalo dela e puxa Toda vermelhinha, assim, sabe? Entrega para você E fala Amarre no seu arco para dar sorte Nem olhando para a sua cara Que eu estou entregue para você, sabe? Tipo, olhando para o lado, assim Amarra para mim Mas quando voltar não vou deixar desamarrar, não Ela pega o fio de cabelo E amarra no seu arco, assim Ela não está olhando, sabe? Ela está fazendo sem olhar Ela não tem bastante destreza para isso, sabe? Só ela que não está olhando A caravana inteira está, né? Geral parou, né? Daí você olha para um lado Tem o... O... Assim, do Hagervall com o Skagney Para cima da Spivy Tem umas renas Uma ursa Aí Spivy chega até Até o seu ouvido, o Vaynerd E fala O que está acontecendo, o Vaynerd? Eu não sei Eu estou lá no canto Eu não estou nem olhando as coisas Isso chegou o Skagney para você, Peppa Eleanor Diga, Skagney Elas vão ter filhotinhos? Todos esperamos sim É exatamente assim que funciona, galera Calma, gente Tem adoção Não, não, não Adoção nada Tem recurso de item que muda de sexo Dá para a gente fazer umas notas de agias aí, cara Não, não tem problema Existe polimorfe Existe polimorfe Existe muita coisa nesse mundo O Yuri abençoa Na pior, você pode ter reencarnate Na pior das hipóteses E, tipo, vocês vão descansar essa noite para partir do dia seguinte Ou vocês vão ir no descanso no meio do caminho Qual é a ideia de vocês? Quando as pessoas não estão me olhando Na verdade, quando a Shalelun está mais olhando, eu faço uma dancinha da Vitória Tem uma pessoa olhando que você não tinha percebido Quando você trata de dançar assim A de meia está olhando para você Um sorriso de orelha a orelha Eu faço um joinha no Jutsu para ele É o único Jutsu que eu sei E ele apenas faz um cumprimento para você assim E desaparece novamente Eu faço um joinha no Jutsu para o Yuri Eu faço dois Ok Bem, eu acho que a gente pode descansar por hoje Que... Vai demorar até a gente voltar É Então vamos fazer a última ceia Gente, vocês estão muito negativos Eu vou voltar Não quero saber de vocês não Mas, ó E eu e eu Vamos voltar Mas eu gostei da ideia de última ceia Pode ser aquelas super ceias fartas Que vocês fazem às vezes É muito bom A gente podia ter uma dessas todo dia Isso, Dren, nos recursos da... Dammit Quando é que a gente vai aprender Heroes Fist? A Koya pode fazer já, eu acho A Koya é a melhor cozinheira, cara A Koya faz um Hero Fist para vocês, para vocês partirem Comida da vovó Ela tem nível de vovó É clássico E, cara, a Koya faz aquele super jantar assim para vocês Com comida típica variziana, sabe? Comida lá de Sandpoint para vocês comerem, sabe? Comida normal de Sandpoint, sabe? Como vocês estão acostumados a comer desde sempre Tipo, e ela consegue tirar uns frangos no meio da neve Que ninguém sabe como ela faz, sabe? Com os javali com uma maçã na boca It's magic E ela faz aquela super ceia para vocês E vocês comem, né? Ela está super deliciosa Aquela comida que vocês, tipo... Nunca comeram tão bem, provavelmente, de vocês Dá remove disease essa doença, inclusive Pronto, agora tem um motivo para voltar E vocês comem super bem Comida da Koya, comida da vovó E no dia seguinte, vocês partem Não é para estar tocando música? Está tocando para mim Tem barulho de som só De caravana, de cavalo mexendo Música em si Era para ter também, acho que ela morreu Deixa eu ver Então, eu gostei a falta de música, não a falta de sons A música deve ter morrido Eu vou... Viu só? A música foi a primeira que morreu Pois é Eu posso só te pedir uma coisa? Diga Você sabe o meu channel energy na barra azul? Por favor Na barra azul? Qual barra azul? Do token Do token Ah, peraí Você tem uma quantidade de... Você tem um campo com functional energy? Cari... Tenho Como que chama? É carisma... Peraí Eu tenho na ficha no coisa Mas é carisma mais 3 Ah não, eu tenho que... Multiplicador de carisma mais 3 Eu pedi para você Valeu Gente do céu Então tá Então tá no custom Aqui User defined Custom a Então é Chamode Mais 3 Não, não mexa a ficha Eu não consigo fazer Ah, desculpa Chamode mais 3 Tem 10 channel energy Caralho É, bastante É que eu peguei o extra channel Aí eu tenho basicamente Tanto quanto um clérigo Que é 10 Que é 3 mais carisma Não, você tem mais do que um clérigo Porque um clérigo não tem tanta carisma assim É, então Aí tem essa Essa mudancinha aí Ah, custom a 4 Custom a 4 Custom a 4 Custom a 4 Foi? Acho que foi Deixa eu puxar aqui Não, não Eu tenho que salvar Calma Eu tenho que salvar Eu vou precisar alguma coisa Pronto Valeu, Caio E vocês Comem bem A última ceia de vocês Uma ceia bastante farta Com tudo que vocês quiserem comer Do Sandpoint Pra cá Comidas típicas de outras regiões São feitas também Com o Ulf Comer a comida dele A queira da comida dele Ela faz basicamente A comida típica De cada uma de vocês Sabe Quando vocês vieram Então Skygny comeu Praticamente um Sei lá Um java Um rinoceronte das neves Cru Praticamente E vocês comem super bem O meu deve ser mais bizarro Porque tem eu e o véio É uma mistura, né Você toma um lote como É uma coisa mais bizarra Tipo, é meio É meio comida brasileira É meio comida oriental, sabe Você comeu um sushi De goiabada Uma coisa assim, sabe E vocês seguem Pelo túnel Que rolagem é essa aí? Oi? De repente apareceu uma rolagem Aqui pra mim Tá tocando música? Tô Começou Começou Tá meio baixo Passa-se Um dia Aqui é só barulho de vento Não é música exatamente Passa-se Tem uma música No fundo Ela tem uma música junto Ambiente Mas é só Passa-se dois dias Passa-se três dias E vocês continuam andando no túnel Vocês acampam perto do túnel E tá fazendo vigia e tal Porque é meio perigoso Às vezes com magia, provavelmente, né Só gostaria de avisar Que eu gostei do feriado Que se passou Qual que é? O TaxFest TaxFest? É Olha só Os clérigos de abadá Acompanham Os coletores de taxa Nesse feriado De impostos De os coletores de impostos E depois de Completar isso A igreja faz um grande festival público E de graça Da hora Pra ajudar A... A os backdots Não quebrar banco depois E, tipo Depois de Alguns Dois dias Navegando Por esses túneis Eis que vocês Chegam Numa parte do túnel Que é Claramente Trabalhada, sabe Não parece ser simplesmente Túneis naturais É Pedra polida Sabe Bem clara E Alinhada com as paredes Fileiras e fileiras De crânios Pintados de vermelho De uma forma Parecia demônios Aquela imagem Que a gente já viu antes Tipo Forrando Assim, sabe Como se fosse Basicamente feito Daquilo As paredes E vocês seguem Por esse caminho Bastante Lúgubre Que tem Bastante Bastante Ruim Para vocês E, cara Por um quilômetro Mais ou menos Os túneis estão Assim Ladeados 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 De crânios Até que vocês Chegam No que parece ser Uma pequena subida Uma leve subida Uma leve Pequena subida Como vocês estão Em relação Passar luz Acho que eu E o Iori Sempre com light Eu tô seguindo Então com o Darkvision Pra auxiliar A ver as coisas E não deixar As andaluri Você pega Sozinha Qualquer coisa Iori Acho que você Tá com dano Tô É o meu cur Pode escurar E vocês estão Neste local Aí, sabe O corredor Ele dá Uma pequena Pequena diminuída De tamanho Ele era bem amplo Lá Ele Dá uma Sobe Uma subida Bem leve E vocês estão Nessa região Aí Eu acho Que a caravana Não passa Aqui Não Um galgo Por vez Passa Um pouco De sufoco O túnel Aqui É claramente Trabalhado O chão E as paredes Alisados E decorados Com pinturas Rupestres Desbotadas Cristais Estrelados Auroras Coloridas E sombras Pálidas E sem cabeça Marchando Ao longo Do caminho Vocês percebem Uma certa Dicotomia Na arte Tem uma arte Mais tradicional De desna De estrelas Campos Aurolas Auroras Auroras Obrigado E de repente Coisas negras Pazes Sem cabeça Tipo Tomando local Pilares de pedra Regularmente espaçados E decorados Com esculturas De estrelas Estão de cada lado Dos túneis No alto de cada pilar Há um crânio humano Branqueado Pintado Com rosto demoníaco Vermelho Todos voltados Para o norte Então tem Esses pilares Tem um crânio Em cima E isso é voltado Para o norte No caso Olhando para trás Mais ou menos E vocês estão aí Bem olha Agora você sabe Para onde é o norte Eu sempre soube Olha a bússola De novo né Só vai ter certeza Bom Eu vou andando devagar Aqui para procurar Armadilha Tá Caio Você está com o seu Falcão Na Luri Eu não costumo Andar com ele Em Local De dungeon Porque fica ruim Para ele ter Manobrabilidade de voo Beleza O local aqui É diretamente alto Tá As passagens aqui Tipo Elas começam Mais ou menos Com 15 pés de altura Mais ou menos Uns 5 metros Só que é meio curva Assim Tipo fazendo um arco E no topo do arco Lá no meio Do teto Chega a ter até 10 metros de altura É bem amplo O negócio Ele vai aumentando Assim Formando um arco Mas não era assim Lá atrás Isso você sabe Aqui que ia parecer Maior É então Mas em dungeon Eu normalmente Não ando com ele Porque né Como é que ele vai voar Pobrezinho É só para saber mesmo E para dizer Que o local É bastante amplo E para dizer também Que eu não subi ele de nível Faz séculos Pobrezinho No alto colo norte Eu não andava com ele Porque era muito frio Eu tinha dó No carro fechado Eu não ando com ele Porque eu tenho dó Em suma E olha Iori Anda mais na minha frente Para eu não Para eu poder cobrir A retaguarda Aí na frente Vocês estão vendo O seguinte Opa Cadê Opa Cadê? Eu achei o logo aqui Uma ponte Esculpida na pedra Cobre uma fenda profunda Nesta grande caverna Em cada extremidade da ponte Toda tudo de pedra E elas parecem dar visão Para a ponte Como se fosse Flanqueando a ponte Eu tive que procurar O que era um lintel Agora eu sei Eu também Tem umas pausas bonitas Difíceis O que é um lintel Coisa difícil de explicar Pergunta para ação Google Senão a Google vai saber A maneira de perguntar É jogar na Google Imagem Sabe? Exatamente E é isso que eu estou fazendo Basicamente Aquelas Aqueles arcos de pedra Sabe? Entendi Tem uma imagem aí no chat Do Rovind Beleza Vocês estão aí Então tem Essas duas torres aí E a pequena ponte ali na frente E uma fenda gigantesca Bastante profunda E você não consegue nem ver O fundo dela Por enquanto Pelo menos Que troço vermelho é esse aqui? São as torres Portas São as portas das torres Eu vou devagar Testando o chão aqui na frente Porque só tem essa pontezinha E a gente precisa saber se a caravana Não consegue passar aqui Eu vou falar nisso Eu vou falar nisso Eu vou falar nisso Do chão em si Como é que é o chão da caverna Tipo Ele é Ele é liso Estão tão atrapalhado Parece um liso Eu não estou avançando muito Para não Atrapalhar as dores Não atrapalhar E tipo Mas tem poeira Alguma coisa assim? Não Alguma coisa que daria para saber se passou coisas por aqui? Não Tem um pouco de poeira Mas nada que denuncie passagem de joguinho Sabe? Tá Você vai andando Tateando aí Com cuidado Por enquanto Parece que está tudo ok Você acha Que Beleza A caravana Passa por essa ponte Com muito trabalho Mas passa Qual que é a queda Mais ou menos? Você olha para baixo Vai até onde a sua visão alcança Basicamente 60 feet Quase 20 metros de queda Eu jogo uma pedrinha Ou eu lembro do Senhor dos Anéis? Um detalhe Zandaluri Conforme você tenta avançar pela ponte Assim para atravessá-la Você não consegue Como assim? Tem alguma coisa barrando o seu caminho Você Sabe? Coloca a mão na frente Assim, sabe? Como se tivesse uma barreira invisível Pedindo você de avançar Só para não perder a piada Tan, 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 tan Nenhum toque-toque de volta, né? Não, não Ah, droga Eu volto para avisar Então, gente A caravana consegue passar-lhe pela ponte Com bastante dificuldade Mas Tem uma barreira mágica Um campo de força Ou coisa parecida Que não dá para Não está dando para passar, não E essas portas aí? Tem alguma coisa aí dentro? Tem, Caio Você vai abrir? Você quer que eu dê uma procurada Em mortos-vios antes? Eu vou primeiro dar uma olhada Se tem armadilha nas portas Beleza Você olha a porta com bastante cuidado Mostra os seus olhos Assim Olha de cima a baixo Pega o seu kit de jardinagem Com martelinha Você dá uma marteladinha Nos pontos-chave Parece que está ok Parece que não tem nada de armadilha nela A Zandaluri falou que Ela não consegue passar, né? Isso Eu vou lá dar uma olhada Ver se tem alguma magia Ou alguma coisa assim Tentando Proteger a passagem Detecte Magic Beleza Você concentra aí os três turnos E você realmente sente Uma hora mágica aí Você sente Uma magia Bem na ponte Aí, sabe? Formando uma espécie de De parede Não é muito largo Mas ela está A parede inteira Ela tem mais ou menos Isso aqui de De tamanho, sabe? Toda a passagem aqui Você sente uma aura Moderada De abjuração Seria um Off-Force? Você acha que não? Off-Force é outro tipo de Magia Outro tipo de aura Eu acho Eu acho que eu sei o que é Mas eu não lembro se foi nessa Ventura que a gente já encontrou uma Se vocês encontraram nada disso, eu acho Isso eu garanto pra vocês Como eu disse, eu não lembro se foi nessa Campanha Aqui foi, Fal Dá pra tentar identificar o que é E como cancelar? Você consegue saber a magia A aura mágica Só você consegue saber Eu já rolou todos os testes aí Você sente uma aura De abjuração Moderada Você pode tentar dar dispel Ô, Caio, a tua câmera caiu de novo É, a sua câmera caiu Sério? Caramba Hoje tá difícil Ripa a foto do professor Carvalho e botei Pronto Acho que o Yuri tá passando pela câmera Se muda aí Pronto, me multa aí Agora está certo Valeu Ô Tentamos expor magic nela então Beleza, rola aí É o que? É um castelével? Não lembro Deixa eu ver Isso Eu aumento Meu castelével Quero que eu abri a ficha do pé Tem mais dois Quanto foi? Vinte e sete Vinte e sete Então você se concentra aí Começa a pronunciar palavras arcanas e tal E joga um raio de energia mágico na parede E quando ele joga assim Parece que o ar começa a rachar, sabe? Como se fosse um vidro muito limpo, muito transparente E isso é só ver as marcas de rachadura Até que ele racha completamente e se despedaça Mas quando você faz isso Você faz barulhos Boa notícia, a passagem está liberada Vídeo da sorriso de vigia Agora, a má notícia é Esse negócio estava impedindo as coisas de entrar ou de sair? Eu não sei Impediu a gente de entrar Rola a iniciativa S*** Quase rolou a iniciativa da tocha de novo É uma tocha muito rápida A má notícia é que o que quer que eu tenha feito Aparentemente acordou o que estava na torre de vigia Bom, a gente ia acordar eles de qualquer maneira Ok Aventureira é tudo mal educada, né? É Sona Eterna é só uma ideia, assim Passa essa aventureira, acorda os mortos vivos Deixa as pessoas descansarem Rouba túmulo Beleza E Zandaluri, principalmente, que está vendo Com mais Facilidade Olha pra trás Olha na janela E vê uma criatura Bastante parecida com a que ela já viu No dia anterior Aquela mesma múmia Nos dias anteriores Aquela mesma múmia sem cabeça Que vocês enfrentaram antes Essa múmia, porém, ela tem um detalhe Importante Uma cabeça? Não Duas Tipo, você está vendo Várias Parece ser uma bolinha Com um cabo, tipo um mini cometa Várias, várias, está circulando cada uma delas Sabe? Espíritos estão circulando elas Caio, dá uma pausa aí Agradecer o host Opa! Muito obrigado aqui ao nosso host Muito obrigado aqui Ao GH Tefidelis por nos hospedar Muito obrigado Valeu aí Muito obrigado pelo gan Valeu mesmo, de coração Valeu Valeu aí Valeu Valeu E, basicamente Tem esses espíritos, assim Andando em volta dela, sabe? E parece que isso faz duas coisas Os espíritos parecem direcionar A visão da criatura Para conseguir enxergar melhor Então ela parece que consegue ver você agora E parece que está me protegendo ela de alguma forma E todos vocês estão dentro da área de desespero da múmia Podem rolar o Will, todos vocês Mas eu também vendo elas É verdade, você não está vendo Você não rola ainda Nós Andaluri e o Iori, por enquanto Não! Só piora a minha situação Não, parece que é um repeteco do começo do jogo É, toca aqui, Iori Uhul A gente vai precisar do Ulf Depois dessa, estamos traumatizados Cara E Tipo, o Zaluri e o Iori Congelam O velho das criaturas saindo das torres Qual que era o DC? É... Você falou do 17, né? Peraí Parece que você tinha passado É que eu falei mal do lado, mas Você passou É 17 Eu rolei tipo 4 Ou talvez não tinha rolado tipo 14 Beleza Zaluri, você... Bem, está paralisado Você vai primeiro agir Abriu a porta e você paralisou Elinor, sua vez Ela está paralisada É isso? Isso Então eu vou andar aqui para perto Tem que fazer o teste quando eu chego na visão deles, né? Isso, pode rolar É, já viu coisa pior? Na lata É Quase na lata Eu vou tocar na Zaluri, então E vou dar uma remove parálises nela Agora você está falando Não, não é Não, não é Fica free Só que ela está staggered Ah, tá Tá, tá, tá Ela não está mais paralisada Tipo... Você... Abriu a porta e você vê aquelas criaturas sem cabeças Você paralisou instantaneamente Você sente uma mão nas suas costas Pela... Pela... Fufura da mão Você achou que fosse Elinor Quando ela começou a... Você não tem mais dúvidas É Elinor De repente você sente todo o peso em você diminuir Diminuir, diminuir E você não está mais paralisado Você está apenas staggered A gente sabia que estava faltando ursinho nesse grupo E o Eri, sua vez Ok, ah... Vai de um lado só por enquanto Vamos ver o que acontece Eu crio... Grease aqui, Kai Grease Então você vai colocar as lúmias para deslizar É basicamente isso Gente A gente está jogando um clipe do Michael Jackson Toca Thriller, rápido Eu só não coloco para o YouTube e não cheio o saco Ele vai Ele vai, que dor Não tem... Condition, né? StagGrid StagGrid não tem Só tem uma ação padrão, um movimento por turno Então é só... Então tá bom Só isso Beleza, rola o U para não cair? Reflexo para não cair? Reflexo Vai ser 21 Beleza Cara, primeiro não passou, os outros caíram Então, cara O Fael Usou umas palavras arcanas Cria na mão dele uma bola De graxa, né? E joga na sala E... Puff Sujou toda a sala, cara A sala era mortuário bonito Agora é mortuário tudo cheio de graxa E dois das caveiras já caem no chão Puff No mesmo momento Eu estou tentando entender Por que a Mariana está StagGrid? Porque eu não passei em teste Will Mas você não ganhou um remove parálise? Ganhou Então, é... Aqui, ó Ah, não É que inclui... Você remove StagGrid também Verdade, está certo, Matos Eu criei errado o negócio Então você está bem Você não tem mais StagGrid Só 100% Vayner, de sua vez Porque senão esse ia ser Eu remove parálises mais escrotas Que eu já vi na minha vida Sim Beleza, Caio Eu me preparo mentalmente Para o combate Com uma ação Com uma Swift Action Eu peço força, mas não paciência Divine Favor E com a outra Eu peço a dureza do ferro No meu corpo Eu basicamente me dei Divine Favor e Iroskin Beleza, eu estou morrendo de rir com o Miphi Que o Malek mandou Ele não faz parte de uma longa linhagem de ursos Que curam mais ou menos seus poderes Escreviados Beleza Então você só ficou rezando aí Para a família Alcami Se bufando Beijo das criaturas Beleza Essa criatura aqui foi a única que ficou em pé Eu tenho que rolar Acrobatics para andar aqui Para não cair Isso Não tem Acrobatics Múmia rolando Acrobatics Nem vou rolar Quanto eu tenho de destreza, peraí Esse pé de coisa é difícil, gente Eu não compro para cobrar Acrobatics aqui Ah, eu tenho sim Tem assim A Múmia tem Acrobatics? Não, eu tenho o botão Para rolar Eu passei Eu roleviso 8 Você era 15, não era? É 10 É fácil Eu roleviso 8 no dado Então a Múmia passa por aqui deslizando Uh, 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 sabe? Uh, uh, uh Uh, 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 uh Chega aqui, vocês andalure E cara, ah, aparentemente Aqueles espíritos, sabe? Aquelas bolinhas com cauda longa Meio que direciona a mão dela, sabe? Funguiando ela Para ela conseguir te enxertar E ela bate em você com tudo Funguiando a mão sendo controlada Teleguiada na sua cara Quanto isso você há? Alô? Alô? Quanto isso você há? Eu estou tentando abrir a ficha Fiquem defendes É mais fácil É 22 Tipo A mão foi treinada na sua cara Mas você é mais rápida que a mão Você esquiva Que batalha épica, cara A minha cara é mais rápida do que a mão Essa múmia se levanta com a santa de movimento dela E ela vai rolar acrobatics para andar E ela não sai do lugar Não cai, mas não sai do lugar Fica Vuf, vuf, vuf Deslizando ali atrás Essa múmia aqui Essa múmia aqui Ela está bem Ela apenas sai daqui Chega até aqui E bate em você, Lenor As mãos treguiadas na sua cara também 22 Pega? Não É 24 Minha senhora Beleza Ela bate em você Mas pega na sua armadura Fica a mão Se despedaçando No seu pedaço de metal Que bate no seu corpo Ursino Essa criatura aqui Anda até o Iori E faz a mesma coisa Vrrr Vinte e oito Vinte e um de dano E rola fortitude Eu rolo fortitude Para você Beleza Essa múmia aqui Nossa, eu peguei o número da sala, cara Não era o número da sala Essa múmia aqui Ela sai daqui Vem até aqui E bate em você, Zandaluri Vrr Vinte e sete Te pega Pega Vinte e quatro de dano E eu vou rolar fortitude Para você Beleza Ué, que nojo E a múmia bate em você Assim Deixar aquele pó Um cheiro estranho Aquele cheiro de morto Deixar de carniça Sobe a Zandaluri Vou dar um passo de ajuste Cara Oi Tomei meu power Ah Beleza Tô parado de lado Não está Não Você tá morto por dentro Mas tá funcionando Eu vou dar um passo de ajuste E vou cravar flecha E vou cravar flecha nesse aqui Beleza Você vai tomar Ataque oportunidade Ou você tem algo Para negar Ataque oportunidade Nessa distância É uma boa pergunta Boa pergunta Eu tenho Point Blinkmaster Eu acho o Fit Que faz isso Cadê? Acho que a Mariana Demora um século É então Tá demorando um século Para abrir Size rapid Não Não tenho Mas posso ter Se quiser pegar O Fit Bom Eu não tomo mais Ataque de oportunidade De atirar na cara Das pessoas com ar Que eu viro Legolas Uhum Basicamente Só que falta Surfar no escudo Calma Aí você tem que pegar O Surfing the Shield É outro Você pega toda A árvore de Shield Bash Profession Sailor 5 E daí você pode Beleza Vou pegar então Então Pode atirar Eu tô Mandando rolar aqui Tá Mariana Por que você tá usando Esse ataque? Tem 500 outros ali Para você usar Por que ele falou Para usar esse? Para usar esse aqui Que é o com Rapid Shot Tá bom então Eu faço o que então? Eu tô usando Principalmente a levantura De ataques Um, dois, três, quatro Aqui eu acho que Um tem bônus Outro tem finalidades Na verdade Teve um crítico Aí no meio Olha só Mas O do Rapid Shot Tá no Offenses É isso? Sim Tão todos eles No Offenses O Rapid Tá Antes do Reich Ah tá Achei Beleza E você Tipo Desce Uma saravada De flechas bonita Na criatura Tipo Como ela tem a carne Muito mole As flechas Tipo Não acabam Entrando muito Na carne Mas você Mas você Mocicou elas Relativamente bem Elinor Sua vez Passo de ajuste É Swift Né? Não É Não é ação Você pode usar Ah não é ação? Então tá Eu vou tomar o dano Aí pela galera Então recuperem aí Dano E o origem do Eu vou tomar 5 E a Eu vou tomar 5 É Eu vou fazer o seguinte Vou tentar acabar Com esse negócio Mais rápido Vou dar um channel Com minha movie E vou dar um channel Com minha padrão De dano Nessas múmias E vou dar um passinho Pra cá Só pra Atrapalhar elas um pouco Beleza Então você Deu Qual foi Você deu Dois channels Dois channels Certo Dois pra machucar Dois pra machucar Ok Deixa eu rolar Doze reflexos Aqui Caralho Por que doze Só tem Cinco múmias Cuidado Você não tá vendo Numa Peraí Você tá atacando Onde você tá Peppa Não De onde eu tava Aqui ó Daqui Você pega cinco A outra você não pega Depois da Do cover Mas beleza Vamos lá Beleza Uma delas Na verdade Eu acho que a múmia seis Não tá na iniciativa Tá Não tá na iniciativa Então A gente resolve isso já Pronto Agora ela está Pronto Então Vamos ver O dano foi 26 e 19 26 e 19 Certo Caralho Cara E foi muito Dano nas múmias Tipo Muito 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 Como é que vocês estão De dano tomado Acho que eu tenho Dezesseis Não vale a pena Aliás Eu esqueço que eu não posso Me comunicar com vocês Então ele na mancha Vamos pra cima E espera aquela Onda de energia positiva E Dá uma boa Evaporada Aliás Vamos Vamos testar isso já E com uma Swift Action Então Curem vocês dois Toda cura que passar Vocês podem adicionar A vida de vocês Até 11 pontos Por causa do Spirit Boost Então Mask Cure E 11 Vocês curam aí Mais Mais 18 Isso E se passar Do máximo Podem curar mais Do máximo Por 11 turnos Até Dura Ok Você deu tag Nas múmias Também? Posso ter dado Claro Por que não? Quantos alvos Você pode? 11 criaturas Você pode tag Em todas Basicamente Descer Quanto? Não é Mesmo do Tchê Não, não é Deixa eu ver aqui Que não está marcado Não falou, né Diga, tá É Que zoou a minha ficha Nossa, acho que é a primeira vez que eu ganho o Temporary Hitpoint nesse jogo Nem sei onde é que eu marco isso Só coloca mais no seu barro de vida Não é uma maneira de fazer É Peraí que está zoada pra caramba a minha ficha aqui Mas é 22 Não, é 22 Se eu tomar metade Se eu passar eu tomar metade? Isso Isso, tá Beleza As lumeas passaram bastante nesse save até Do outro save não passaram nada Aqui eles passaram bastante Mas cara E a Elinor aí Tipo Faz muita magia de uma vez só Muita magia Cura todos vocês Bastante E tipo Casam muito das lumeas Elas estão muito machucadas Eles nunca viram um urso tão eficiente Assim Sua vez, Iori Tá, eu venho Pra cá Passam Só dão uns taquinhos Nas lumeas Só pra Foda-se Elas enxergam agora, viu? Elas enxergam? Elas enxergam agora Como assim? São as mesmas lumeas Que são outras lumeas Sim, tem os espíritos Guiando elas, sabe? Tem os espíritos em volta delas Guiando elas Ah, ok Dá pra rolar o knowledge Pros espíritos Ou não compensa? Dá pra rolar Se quiser, de graça Tipo Os espíritos Parece que estão dando Pra elas visão Que não tinham antes E elas têm Uma espécie de Consume Tipo ataques A longa distância Que não Que consegue Pra enxergê-las um pouco Mas Tipo A luna da Luria Toda com flecha Que é mal roupa Então não teve longa distância Então Flecha no meio da tua cara Não tem cara Pera aí Faz meio level Segura a flecha E dar stab na pessoa Uhum Shits Beleza Elas estão vendo O que está fazendo Elas verem Os espíritos Estão guiando elas Sabe? Se eu der Gritter Dust nelas Cancela os espíritos? Não Não é visão É a Blade Science Que elas têm Ah, beleza Tá, eu não quero ficar aqui não Eu vou embora daqui Eu dou um slide pra cá E o Iori Tipo Bota o pé pro lado E quando ele aparece Aparece Ele tá do outro lado Ele deu um passo Só aí Apareceu lá atrás E eu vou tentar Acertar A que tá aqui Com o Acertou Dá o dano Você não tem bola de fogo aí não Eu não quero tacar uma bola de fogo aqui no meio da caverna por enquanto E se acerta ela com bastante coisa, despedaça a mão dela Eu gostei do por enquanto Vayner, de sua vez Eu vou... Chegar até aqui Vou dar um charge até aqui E bater nessa aqui Pode ser? Uhum Deixa eu ver se... Onde vai É, fica só por essas mesmo Deixar o resto dos buffs por conta dos meus amiguinhos E só o primeiro ataque, tá, Kai? Uhum Ele vai justamente na múmia que tá... Fraquejando E se ela tivesse cabeça Você ia cortar a cabeça lá fora Como ela não se enfia A espada no peito E você despaça Beleza Múmia 4 Tá bem aqui na sua frente Ela te ataca com o full attack, Vaynerd 26, pega? Não E ela bate em você assim Mas só pega tudo de ferro Pega, pega, pega Eu tô com penalidade do charge Então ela te acerta com a pancada PUS 20 de dano E eu rolo fortitude escondido Eu tô tentando dar dano em mim E não na tocha Você tem quase que fortitude, Vaynerd Ah, eu dei na tocha Ok, tudo bem Toca doente Beleza Porque tinha rolado como assim? Você rolou 6 em fortitude Mas beleza Eu tava gripado É, essa aqui já tacou Essa aqui de trás Ela vai tentar sair do Grease Ver se vai rolar o Acrobatics E ela continua lá Deslizando na graxa Você consegue sair de lá Essa aqui Sai da Onde ela tá Vem até você, Vaynerd E te bate 26 e 17 26 te pega 19 de dano Beleza Vez a 6 Qual que é a 6? 6 é essa que tá aqui Ela vem até você Zandaluri Beleza A gente bate com o Slam 30 e 28 Oi Como assim? A 6 tá lá dentro Então eu errei Tá, essa aqui é a 6 Cara, a 6 Ela provavelmente vai ter que fazer Deixa eu ver se eu consigo só andar Com ela Ela consegue andar Só que ela não tem Ela vem até aqui Basicamente De ataque de oportunidade seu, Vaynerd Ah não Ela se levanta e anda É, só levanta e anda Faz isso Então gera ataque de oportunidade Gera Gera sim Ela andou na sua frente Beleza Sim, eu erro E você erra E ela só anda e vem até aqui Aí a 2 te ataca Zandaluri Deixa eu ver Vou recuperar aqui os foes Que já tinham sido Os 2 pegaram Deixa eu achar o dano deles Então, por aí É, 22 22 não Acho que 22 é em cima É o dano Ah tá Ah, acertei Ah, porra Tem isso também Isso é da hora pra caralho Não gostei não, tá, Kai Eu não gostei disso não 22 de dano em você Certo? No ataque Aham E cara, sabe esses espíritos Que estão em volta dela? Eles também te batem Eles saem dela E te dão uma pancada Todo mundo bate na Zandaluri, cara É, 28 contra toque Mais 5 de dano em energia negativa Caramba Você sente ali Do golpe da múmia na sua cara Esses espíritos em volta dela Te bateram também Tchuf, tchuf, tchuf Tá voltacionando em volta dela Além dos 22 Eu tomei Mais ou menos 27 É isso? Isso, 27 no total Não, 27 no total Isso Tá bom Fael, você falava? Não, a coisa parece que tá ficando séria Ah Ah Deixa eu ver Sua vez na Zandaluri Pare de bater na minha cara Ah É o Daikyo mais um, é isso? Antes do Zorreist Uhum Só pega o primeiro, né? Ah, sim Você paga o primeiro Deixa eu ver uma coisa aqui Eu não tô conseguindo mais ver Barra de vida de ninguém Mas eu tô atirando Na que eu tava atirando antes, tá? Beleza Eles tão meio Travados Ahn Você tirou qual Você lembra qual foi? Eu não ouvi, cara O que que você falou? Você tá com qual dela? Você lembra qual foi? Eu acho que era essa daqui Que tava entre a Eleanor e o E o Iori antes dele sair Certo Certo Acho que ela morreu, na verdade Essa aqui é a outra Ela morreu Ah, então tá Eu ataco quem tiver aparecendo aí Que tomou mais porrada Beleza A gente só tá com a pessoa mais machucada Que esse aqui é do Vaynerd Beleza E você coloca uma flecha nele Não é muito afetiva Parece que a faxina entrou muito bem na carne dele Eleanor, sua vez Me dêem seus danos Então todo mundo cura 5 E Eleanor toma 10 de dano Então as porradas que vocês sentiram Desaparecem e fugem da Eleanor Desaparece não Tomei porrada pra caralho Com uma movie action Eu vou dar a channel energy Pra curar vocês Curem todo mundo 24 Pra gente convidar de vocês Deixa eu curar o meu aqui também Que eu também vou me curar Eu acho que eu passei da minha vida Eu tô com uma mais de vida Com channel você não pode passar Tá só com cura mesmo Tá então tô full de novo E com minha ação padrão Eu vou dar a blessing of fervor em vocês E agora vocês se sentem abençoados pela ursa Iori, sua vez Eu movo minha mão em formas rápidas Conjuro minhas palavras mágicas E um cronômetro meio que aparece em cima de mim Heche Porra, rapaz Heche, bless of fervor Quanto tempo que eu não vejo isso Desde rise Sua vez, Andy Beleza Cara, faz tanto tempo que eu não vejo isso Que eu nem tenho Macro pra isso O buff de blessing of fervor aqui O que que essa porra dá mesmo? Você escolhe um dos bônus Pra você eu acho que o que vale a pena é mais dois em ataque e mais dois em CA Que eu acho que já vai estar cobrindo o resto É Então E range de Dá só no ataque, né? Não dá no dano É não, só no ataque É dois de bônus de ataque e dois de bônus em reflexos e AC Beleza Tô com um bônus de mais sete no AC Uau Ok E agora eu tenho haste E por algum motivo Eu não tenho Meu macro de haste não funciona Mas tudo bem Beleza, Caio Eu vou bater Nessa que tá atrás de mim Até ela cair Beleza Eu não me senti muito inteligente pronunciando essas palavras, mas É, por isso que não tava funcionando Eu acho que eu dei três críticos Caralho Maravilha, maravilha Eu acho que Você só não confirmou Tem, você tá contando o bônus de mais dois, Peppa? Não, né? Ou tá? Tô, agora já tô Tá, então você só não confirmou o segundo Foi o 20 ali O resto você confirmou tudo Beleza Se ela morreu Antes disso É primeiro de abril agora? Eu bato na Que tá na minha frente Eu acho que se foi Ah, não tem um ataque do reich ainda Adicional Peraí Caramba Na verdade, acho que foi tudo nela Pra matar, viu? Tá Infelizmente Você dá os três ataques nela Você desce por dois braços dela E fia no peito E ela cai no chão Improved crítica Improved crítica Com power attack Beleza A mumbia tá dançando na graxa Se ela sai Ela tirou no dado Ela volta pro chão Ela escorrega na graxa E vai de cara no chão Essa aqui Dá um forte aqui em você, Vaynerd Tipo Ela bate em você Com as duas mãos dela Duas pancadas 23, 23 Acho que você esquiva Provavelmente, né? Sim E 16 contra toque Te pega? Aí eu já não sei Não, não pega Caralho Você tem 28 de toque Então, tipo Ela bate em você Muito violentamente Com as mãos dela Você esquiva E os espíritos Tentam atacar também Os espíritos envolvendo ela Uh, uh, uh Mas vocês partem pro lado E você esquiva os espíritos também Você tá muito rápido É que eu não uso armadura Beleza Esse cara aqui agora Vou atacar na handalúria 18, 21 Não te pega, eu acho Não 21 contra toque Te pega Deixa eu achar Só que tem defences Tem bônus de mais dois Do Peppa Mas, às vezes, não é suficiente, né? Então você vai tomar 5 de dano necrótico Dos espíritos E esse aqui Foi o ataque em você também Zandaluri Tá te flanqueando, inclusive Por conta dos bônus Do Blessing Quantos? Deixa eu ver Ó, ela te acertou Um ataque 23 de dano E os espíritos te pegam 4 de dano Então 27 de novo Tá Então uma pancada Tá certo em cheio Outra bate na sua armadura E você falou do Blessing, Fael? Que ela tem mais 3 de CA De touch Sim, ela tá com 25 de CA no total Peraí Mas aumenta o touch também Porque se sim Aumenta A dodge Aumenta Então Não, então eu não tomei os 5 Porque eu tava com 19 E foi pra 21 Não, foi pra 22 Foi pra 22, isso Você tava com 19 E foi pra 22? Como assim? Você falou que eu tinha mais 2 E outro mais 3, é isso? Mais 3 no total Ah, então não Ah, tá O dano é 27 Beleza Mais o golpe Beleza, só a vez ainda, Luri Vou fechar esse cara aqui na frente Com essas porcariazinha Que tão me enchendo o saco Beleza Beleza Agora você vai atar com o Haste Haste Rapid Shot? Pode ser? Pode ser Pode ser 5 ataques 5 ataques Foi 1 pra cada De uma dessas bolinhas Batendo na minha cara E você Enche ela de flecha Cara, ela queima a roupa, cara Ela nem sabe o que tá acontecendo Diga o meu pequeno amigo Sua vez Me dá 5 de dano aí, Zondaluri Então Zondaluri cura 5 dos espíritos que machucaram ela E a Eninor sente dor no espírito A dor na alma Também conhecido como Pinho, sou ciático Essa daqui tá morrendo, não tá? Tá Na verdade, ela já está morta Eu acho que ela morre Isso aí, só pra ela pensar Oi? É um debate filosófico Se você quiser entrar nesse mérito É Então causa dano nelas aí, vai Beleza Então vou rolar os will delas Tem 1, 2, 3 na área, né? Nenhuma passou Elas tomaram 23 Ela tá com 23 de vida, exatamente, Peppa Você vai parar com ela Com o seu channel Agora ela está com 23 de morte Uhum E as outras tomam dano E a Eninor novamente levantamos pra cima E emana uma hora de energia positiva muito forte E derrete, evapora a múmia Que é só as roupas no chão Não tem mais carne As outras duas tomam dano, mas ainda estão vivas E hoje, sua vez Tem duas múmias em Ki e uma múmia lá no Dentro da Graxa, dançando Ah, eu consigo vir até aqui Até aqui Esticar a minha mão e fechar essa porta Consegue Faço isso Então, o Yuri vai lá e fecha a porta No turno dele Pronto, agora a múmia rossega Não sabe o que tá acontecendo mais Beleza E Vaynerd, sua vez Beleza Eu faço uma propaganda da Valita E Faço todos os meus ataques de novo Quero ver quem vai tomar esse chupo de múmia, hein Will it blend Então, intercept Ainda não matou Porque eu tenho O Agulho Segundo ataque 19 é o total? Acho que você errou se forçou 19 É o total Beleza Cara, você não matou elas Elas estão muito machucadas Mas Não 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 Tá, mas tem o ataque do Reich Ah, peraí 18 Então Ele acertou Aham Mas não matou ainda Ela tá com Nada de vida Mas viva Eu tô tentando entender os seus danos Ele não somou Ah, depois eu coloquei ele depois Debaixo Ah, tá Beleza Isso aqui tá lá dentro Vamos ver se ela Se ela levanta Vocês não sabem o que aconteceu Com ela Ela fez alguma coisa Ela fez alguma coisa lá no torno dela Ou será que não Ou será que não Búmia 13 Búmia de Shirodinger Ela fez tudo e nada ao mesmo tempo E ela te dá um full ataque Vaynerd Mais espírito 23 e 26 Mais 19 Ou 19 são de toque Nenhum te pega, né Nenhum deles Então ela te bate 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 em você Mas você tá te esquivando de tudo Já tá acostumado A esquivar das porradas Do velho É fácil Esquerra de espírito Essa búmia aqui Ataca a Zandaluri Que eu acho que eu peguei tudo 27, 27 e 25 de toque Sim Então o dano foi esse aqui E ela PÁ Duas pancadas da Zandaluri Gente, tá começando a nãoer Sua vez, Zandaluri Bom Como é que tá Essa daqui morreu? Não morreu? Ela tá viva Bem, hein Ela está com poucos pontos de vida Poucos split points Bom, beleza Digamos que você tem que ser mais liberal Pra chamar essa daí de viva Ah Eu sou conhecida pela minha liberalidade Eu vou começar atirando nela E os tiros que sobraram Eu atiro nessa aqui na minha frente Tudo bem? Beleza E a Zandaluri continua atirando Flethas a queimar roupa Se não houvesse amanhã E os dois primeiros tiros Leva a primeira múmia Ela cai morta no chão E os demais tiros Acertou Você acertou um Os outros foram 17 e 15 Você errou Mas acertou e causou um dano na múmia Eleanor, sua vez Você vê uma múmia Bastante machucada Mas ainda em pé E uma porta fechada O que você faz? Zandaluri me dá seu dano Zandaluri cura 5 E Eleanor Toma 5 de dano Então as porradas Dão uma pequena aliviada Uma breve Sabe? Que está com aquele calor absurdo Daquela pequena brisa Nas suas costas Se refrescando por um instante Não faz muita coisa Eu vou pedir para o Vaynerd Aliás, eu vou pedir para o Vaynerd E vou chegar aqui perto Zandaluri Ignore esse channel, tá? Por favor Ou não Usa ele para causar dano Eu não vou poder fazer mais isso hoje Então Zandaluri se cura Com uma Swift Não gera ataque de oportunidade Porque eu estou usando magia para curar Swift, não Swift é aqui Eu não causo ataque de oportunidade Ah, tá Ah, legal Zandaluri cura 29 Só estou aqui coberta de pó de múmia Mas tudo bem Agora você está coberta de pelo de urso Ah Yuri, sua vez Tem uma múmia bastante machucada aí Mas ainda é funcional E a porta fechada Não, eu acho que o Vaynerd Vem da conta dela Então só preparação Para caso a múmia daqui de dentro Abra a porta e fecho ela Vem da sua vez E não é só isso Cara, primeiro gol que você mata a múmia Eu tenho que dar um refresh no Rovind aqui Que ele bugou os dados Os dados estão tremendo na tela E não saem mais Dá um refresh aí Cara, o primeiro gol para você matar um lúmia Você não precisa continuar dando full ataque se você não quiser Você pode fazer outra coisa Eu me preparo para ver Eu me viro para o outro lado E espero a múmia chegar Ou abrir a porta Ou o que quer que seja Beleza Se ela não fizer isso Eventualmente eu peço para o Yuri abrir a porta Para eu bater nela Beleza A múmia chega até a porta e abre ela O Yuri fecha a porta da múmia na cara dela Essa juventude Ela não entendeu o que aconteceu Ela pede um turno, sabe? Pensando Ela abriu a porta Fechou a porta Fechou a porta Fechou a porta Ah, está tudo preto aqui Espera aí Acho que agora caiu Espera o Yuri voltar Cara, se eu soubesse que o inimigo natural das lúmias eram as portas E ainda é aprendendo, né? Deviam fazer uma magia create porta Voltou, Fal? Voltando, né? Voltou Beleza, Santa Luís, sua vez Tem uma porta fechada e uma múmia lá dentro A porta está fechada, tá? Não vou abrir de um fechador porque dá trabalho Mas ela está fechada Eu não sei o que eu faço Eu fico esperando a ação para se abrir a porta e meter flecha lá dentro Vou vir para cá E é isso Se abrir a porta e meter flecha Elinor? Eu vou dar um tapinho na Zandaluri Para se curar There, there Pode curar 18 Da Luri Mais o 5 Mais o 5, que eu também estou tomando Certo, certo, certo Yuri, sua vez 23 no total Eu venho até aqui Ah, quer saber? Eu abro a porta Eu abro a porta Eu meto uma flecha lá dentro Não compreendido, eu podia mandar a flecha Ahn É um range de normal, né? Vai que mais um Vai contar o primeiro ataque porque Por conta da Peraí que foi o range de normal sem o die kill Acertou, só rola o ataque para dar o dano Tem uns bônus do die kill aí que não deve estar contando Agora foi duas vezes E se acertou Machucou a múmia Levemente Menos do que ela foi machucada A gente teve uma porta fechada na cara Me atira a flecha e você não faz a porta da minha cara, né? Pois é Eu nem tenho uma cara para fechar a porta E você acertou aqui fechando Beleza, sua vez, né? A gente tem uma múmia com uma flecha no ombro E se você ligar agora Para o número na sua tela Esse cara está dando muito crítico, velho Cara, a múmia não aguentou Ele ligou Você não colocou o 16 ali Porque foi 16 Mas acertou os ataques Aí tem meus coisas Foi um belo dano Mas a múmia ainda vive Ao invés dela Foi um ataque em você, Vaynerd Garra Slã, slã e espírito Se eu falasse garra, garra mordida Eu ia ficar preocupado Beleza Cara, um golpe acerta você 21 de dano Foi um crítico Foi um crítico, mas eu não conformei Os outros erram Você esquiva facilmente deles Zandaluri, sua vez Bom, vou atirar Ainda os bônus ainda estão valendo? Estão Agora você craveja a múmia Raste rapid shot É, não foi o outro Caceta Não pode ser isso Tá, tá bom Beleza, ela está quase morta Eleanor, sua vez Por motivos de recursos Eu não vou bater nessa múmia Eu vou começar a triagem Beleza Beleza Quer dizer que agora você Moves de cura Você Exato Zandaluri Exato Zandaluri, você está doendo Elas ficam Que? Se curem Você toca nas zandaluri Cura sim Cura as zandaluri Eleanor Você toca nas zandaluri E ela apanhou Das múmias Dos braços E tal Principalmente Você sente Que tem alguma infecção Ali, sabe? Sim Que lojo Pela doença da mônia. Que nojo! Eu ponho uma pulseira verde no pulso dela. Só vê, Sione, que fará algo? Ah, eu... Eu venho até aqui... Para, gente! Episódio de Ardoutora! Quantos anos mais eu tenho pra viver? Ela vai... É por isso que eu adoro essa ursa. Uuuuh! Daí um disruption no vídeo lá dentro. Beleza. Você acertou. Dois de dano. Dois de dano. Cara, peraí. Beleza. Braldo. Daí de sua vez. E lembrando... Cara, eu quero muito uma série chamada Dr. Dare. Eu acho que eu só errei o segundo, cara. Sim, confirmou. Acho que você matou, provavelmente. Matou. E você... Acho que a gente tá dando a mais ali. E você... Desfere uma série de golpes rápidos e despedaça a mônia. O importante é que eu ganhei a ciste. Eu vou continuar a triagem. Ligue agora e garanta sua... Sua picadeira valeta. Você está doente? Cara, o Fernando não está doente. Aparentemente ele é bastante resistente a doenças. Beleza. Ioni, você está doente? O Ioni está doente. Não! Me cura, me cura, me cura! Eu vou tocar nesses dois. Eu vou aceitar a aflição deles. Eu não quero ficar feio. Me dá sua aflição. Me dá sua aflição. Então, Peppa, toque vocês e ele surga para ele a doença de vocês. Por enquanto não manifestou ainda. Então, tipo, simplesmente você acha que a Lúcia está falando... É só doença. Vem a Curse junto. Vem a Curse, vem tudo. Vem a Curse, vem tudo. Vem a Curse junto. Porra, vem tudo. Agora que eu li direito o Clint, na verdade eu posso escolher uma coisa que é fora dele para ele terminar também, né? Então eu vou escolher Curse, eu vou me curar. Daí você dá um banho, que belezinha, cara. É muito bonitinho isso. Pronto! E me deem todos os danos de vocês aí que eu tomei nos próximos turnos também. Eu tomo full. Quanto vocês tomaram, vocês dois? Você vai tomar 15 da minha parte, tá? Menos 15. Inclusive eu tinha dois danos extras, que eu não tenho mais agora. Nice. Ainda tenho. Pelo menos com mais uns dos Andalúrios. E vocês veem a Ursa fazendo um trabalho, assim, exemplar, de tirar a doença de vocês e colocar nela, se auto-imunizar e tirar a doença de vocês. E aí ele não se lambendo e lambendo as pessoas. Zandaluri, quanto você tem de dano tomado? Ahn... Não precisa mais. Eu tô... Tá faltando, tipo, nada. Eu tô ótima. Não, quanto você tem de dano tomado, serião? 10 de dano. Menos 10, mais 31. Pronto! Zandaluri. Pode se curar, Zandaluri. Eu abraço a Ursa. Eu abraço e nunca mais vou deixar ela ir. Eu devolvo o abraço. Senhora Elinon, o que aconteceria, por exemplo, se você e o Spectre estivessem juntos e os dois tivessem tomado dano, vocês ficariam brincando de pegar a dor de um do outro? Sim. Muito provavelmente. Cabo de guerra da dor. Só que do lado tem o Urso, o Urso ganha. O Urso ganha. E vocês têm as duas torres e a ponte. O que eu vejo aqui pra dentro? Beleza. Só abrir aqui. Já tá aberto, já. Odeio isso. O negócio já tá aberto e eu fico procurando. Essa estrutura octagonal, semi-enterrada dentro das paredes de pedra da caverna, eleva-se seis metros acima do chão. No interior, uma escada estreita ao longo das paredes leva uma pequena varanda, que permite os observadores olharem pelas janelas da frente da torre. O corredor escuro leva mais ao fundo dentro da rocha. Então tem uma pequena varanda aí em cima, meio rústica, não é nada muito bem trabalhada. E tem uma pequena escada bem assim, estreita e difícil de andar, que leva até aquela varanda. E o corredor segue. Gente, eu quero agradecer aí por toda a ajuda, tá? Porque eu provavelmente não teria sobrevivido inteira, ou pelo menos com essa minha tez bonita. Não fosse aí toda a ajuda de vocês. Posso dar uma sugestão? Próximo combate desses? Comecem a andar mais pra trás, em vez de só ficarem parados durante o combate. Façam que nem o Iori. Isso! Saibam, adquiram a grande sabedoria do mago. Menos essa parte. O problema é que se eu fosse pra lá, ia todo mundo pra lá, iam bater no Iori. Dessa forma, concentraram só na gente. Elinor acabou que deu conta. Eles são rápidos, Caio. Mas aí seria bom o Iori e Elinor começarem a ir mais pra trás também, e eles se concentrarem só em mim. Bom, eu não tenho nada contra esse plano, Leonard. É, eu sei. Eu desligo o Divine Favor, o Haste, o Iron Skin, e o Blessing of Favor. Eu paro de brilhar que nem uma árvore de Natal. Zandaluri, aquilo ali na frente é uma porta. Não, portas não. Tem unhas lá atrás delas. Bem, essa sala que você tá agora, Zandaluri, vou descrever pra vocês. Ou não, porque eu abri a lista errada. Elinor, entra aqui. Estou rindo! Nichos abertos revestem as paredes deste corredor estreito, dentro dos quais se encontram os restos funerários e uma dispersão de antigas sepulturas. Então, cara, vocês estão naquela parte do cemitério que tem vários nichos do lado com túmulo, sabe? E vocês veem vários pequenos artefílios. São pequenos objetos brilhantes, espalhados aí também. O que são esses objetos brilhantes? Pertence dos mortos. Anéis, pulseiras... Eu quero dar um appraise rápido, só pra ver... Só pra passar nessa vontade mesmo, sei lá. Rola appraise. Ou não tem que ter se tiver mais de 10, não sei quanto você tem. Eu não sei também, mas provavelmente deve ser suficiente. Cara, você acha que aí tem mais ou menos 600 GP em... Pertence dos funerários. Eu tô começando a sofrer já, vambora. Tem uma porta aí. Você vai abri-la, Zandaluri? Tem... Primeiro eu vejo se tem algum tipo de trap nela. Eleanor, sai de cima dos mortos, por favor. Tudo bem. É que eles são quentinhos, ou não. E a Zandaluri começa lá a cheirar a porta, dá uma lambida na maçaneta, dá um soquinho na porta, examina ela com muito cuidado, com toda a atenção do mundo. Tive a conclusão que não tem nenhuma armadilha aí. Eu vou abrir e se tiver um, mas eu vou fechar, se eu não ficar paralisada de novo. E você abre a porta. Pode entrar dentro. Tipo, a partir do momento que você confirmou que não tem traps, você não prefere que eu entre? Entrei. Ó... São três, na verdade. Três cofres funerários jazem nesta câmera. Há pictogramas de mortos que se levantam de seus túmulos para atacar os vivos esculpidos sobre paredes pintadas. Nas paredes estão pintadas o pôr do sol, na tundra, do lado esquerdo da sala, montanhas iluminadas pelo luar no centro e um campo de neve estrelado à direita. Então, as paredes são pintadas bonitas, assim, com pictogramas... Pinturas, assim, bastante lindas e tal, de desna. Mas elas são rabiscadas, tixadas em cima, com mortos vivos se levantando. E tem três... Túmulos, basicamente. Três caixões. Já abertos. Vocês acham que são os caixões daquelas linhas que acabaram de atacar vocês? Nossa! Mas tem alguma indicação qual é a... A raça, a nacionalidade delas? Se elas eram do pessoal de desna que acabou amaldiçoado, ou se eram da necrópole dos mortos-vivos malignos? Olha... Você tem um nome de geógrafo? Deixa eu... Vamos ver, vamos ver. Não, eu tenho um arcana... Não, eu tenho só nature, eu não tenho geógrafo, eu não sei nada de geografia. Não, peraí, cadê o... Ah, tem geografia! Ufa! Tipo, pelas roupas que elas estavam utilizando, né, pelos aparatos delas, parece ser algum tipo de cultura da esquimó antiga, que é parecida com a cultura do pessoal que cultava a desna. Então... Ou eles foram, como posso dizer, convertidos, chegou um cara e falou o Lulu pra eles, e eles viraram cultistas, ou então eles foram utilizados pra gerar as númias. Porém, múmia raramente é feita assim, sabe? Múmia costuma ser uma coisa mais... Tipo, eu quero virar múmia, sabe? Não é uma coisa que você... E vive a pessoa com múmia. Então você acha que elas talvez fossem pessoas do culto de desna, que foram convertidas pra essa estranha religião? Nossa... Bom, tô considerando que eles foram amaldiçoados. Eu faço uma oração pra desna aqui. E... Você faz uma pequena oração pra desna, e quando você termina de orar, você olha no canto do canto de olho e se na sala tem uma pequena borboleta pousada. Você olha de novo e não tem mais nada lá. Hum... Adoro desna, é mais legal. Bom... Eu tô carregando uma tocha, que que é isso? Eu explico pras pessoas o que eu descobri aqui na sala. Ah, além disso, Yori, você também olha no cofre, tem mais ou menos mil GP em pertences dos mortos dentro desses três caixões aí. Não... É... Pessoal, se a gente puder sair daqui, é muito triste esse local, as pessoas morreram e tem pessoas mortas aqui, é melhor a gente ir embora, sabe? Uhum... Vayner, a gente se entendeu. Eu dou uns tapinhas nas costas do Yori. Se bem que, Kaios, sinceramente, eu seria a favor de usar esse dinheiro pra poder derrotar a coisa da necrópole e devolver esse lugar pra desna. Bem, é a mesma coisa, a discussão é igual, é basicamente uma torre com uma escadinha que dá pra uma varanda lá em cima. Lá na frente também é uma catacumba, né, com vários nichos e coisas dentro e mais de 600 GP que tem aí dentro, né, de pertences. Ao fundo tem outra porta, que vocês também vão fazer toda a mesma examinação minuciosa, vocês vão abrir e vão ter novamente três... Três túmulos, novamente com mil GP, onde estavam as três criaturas. Eu vou ficar lá fora, tá? Essas criptas me dão agonia. E agora sobra essa ponte que o Yori já deu o Spell Magic e a ponte não está mais protegida por só que Nijek fosse lá. Fael, rola um Knowledge Arcane pra mim. Beleza. Você vai andando aqui, por essa ponte, e você vê uma coisa escrita em Erutaki aí, sabe, no chão assim. E está escrito, por aqui caminham os mortos. Não os incomode, não barrem seu caminho. Você pensa um pouco que tinha uma magia aí, você olha essas inscrições e se lembra de uma magia que barra a passagem de criaturas vivas. Apenas criaturas vivas. Criaturas mortas e objetos animados conseguem passar. Que acha que talvez fosse essa magia que você acabou de dar o Spell. Ok. Isso parece ser uma coisa relacionada com as coisas de Dresna ou mais relacionada ao cultista? É uma coisa de... é alguma coisa de necrópole. Pode ser um ou outro que fez, sabe? Pode ser qualquer um dos dois. Já que o Gal é feito para os mortos de qualquer forma, sabe? Beleza. Mas normalmente tem mais cara de ser cultista. Ok, vamos lá. Gente, até que horas vai hoje o jogo? Mais ou uns minutinhos. Tá. Dois e meia mais ou menos. Beleza. E vocês avistam... podem andar mais um pouco, gente. Eu já estou vendo. Eu estou com medo. Vocês vão continuar avançando por aí até que você chegou numa sala que expande bastante, sabe? Ela é bastante ampla e bastante alta. Tem mais ou menos uns 20 metros de altura no parte mais alta, que é bem no centro da sala. E vocês veem o seguinte aí neste local. Um estranho pilar, que se assemelha a uma árvore com galhos nus, está no centro dessa câmera arqueada, no centro de uma poça d'água parada. Um fraco brilho violeta emana por debaixo da poça, iluminando a câmera e refletindo no traço acima. Como pequenas estrelas, além da árvore de pedra. Uma luz pálida brilha em uma das paredes da caverna. A noroeste, uma passagem suave, inclina-se para cima. Então, cara, tem um pequeno lago aí, sabe? Alguma coisa assim, um lago de águas paradas, soltão de paradas, não congelando as paradas. E tem uma pequena luz púrpura emanando dessas águas, iluminando a sala um pouco. E no centro dessa coisa tem o que parece ser uma árvore de pedra, sabe? Vocês não sabem se é uma escultura, o que é. Eu vou lentamente andando pro lado. Olhando pra essas coisas, seria algo que seria reconhecível através de alguma coisa que eu tenha lido, ou visto, ou algo assim. Rola Knowledge Nature, alguém que tenha. Pode alguém rolar Knowledge Arcane. Ó, fala só dos dois, né? Ô, Iori, rola os dois. 44-44. Olha, Iori, essa estátua de árvore aí parece ser muito perfeita pra ser uma mera estátua. Você acha que era uma árvore de verdade que tenha sido petrificada? Talvez esse local fosse uma espécie de fonte de poder, de Desda, alguma coisa assim, sabe? Um santuário com uma árvore. Desda costuma gostar de belezas naturais. Então, uma árvore que cresce no meio de um local desse, certamente, é uma abelizantorã comum pra Desda. Então, uma das formas que fizeram pra descercar o local foi transformar essa árvore numa pedra. Você acha? E essa luz roxa? Cara, isso você não sabe. Essa luz roxa é o Necronomicon. Mas te deixa bastante agoniado, sabe? Mais do que a sala anterior? Mais do que a sala anterior. Mais do que essa porta aqui? E tem uma porta aí no canto que vocês conseguem ver. Fora isso, tem um declive que sobe bastante a Nordeste. A gente fala do Noroeste, né? É Nordeste. Porém que eu não sei de ao Norte aqui. Então, for eu não sei de que é o Norte. É que eu não sei qual é a inclinação desse local. E tem uma passagem normal que continua aqui na frente, sabe? Isso aqui. Vener, você viu um corpo aí no chão. Um corpo bastante velho, necrosado. De um... Uma criatura, você não sabe dizer qual é a raça dela, por conta do estado dela. De cabelos bastante longos. Os cabelos estão intactos ainda. Ela usa o L'Oreal. Ela vale muito. Gente, tem alguma coisa aqui. Eu não quero ver isso. Que tipo de shit você tá falando? É... CSI. CSI golaram. A senhorita Elinor talvez saiba mais sobre isso. E... Bem... Aí próximo do corpo, onde está a senhorita Elinor. Pessoal do chat, rola um alto baixo pra mim enquanto eu leio a descrição da sala, por favor. Ainda bem que eu mandei a senhorita Elinor. É... Há uma porta dourada, gravada com a face de caveira demoníaca nessa parede. Então aqui ó, tem uma porta dourada. Porta toda fruta de forrada a ouro. Porém, grande parte do dourado dá pra ser raspado. Então, tinha essa porta de ouro, provavelmente, sabe? E alguém estava raspando essa porta pra tirar o ouro dela. Mas uma luz brilhante brilha nas bordas da porta. Então, tem alguma luz, fonte de luz, que vem atrás da porta. Então, deixa eu ver quem pediu aqui. Pediram alto e rolaram uns 50. Whatever. Não foi o suficiente. E... Um cadáver está definhando diante da porta. Logo aqui na frente. Você vai examinar o cadáver de perto, Elinor? Não, eu vou examinar o cadáver de longe com Detect Undead. Beleza. Detect Undead é um cone, né? Basicamente. Se não me engano. É um cone de 60. 60. Você olha aqui bem, né? Volta e tudo. Cara, você sente a presença de Undeads no primeiro turno. Eu falo pra ele. Tem mortos vivos! Detect Magic. Calma. Aliás, como você disse no primeiro turno, eu falo... Beleza. O bom é que a gente já sabe que vai ter batalha dependendo de como Elinor está falando. Beleza. No segundo turno, o número de auras de Undead nessa coisa. E a força das auras. Você sente, Elinor, nesta área, quatro auras de Undead? Eu não sei como é a força delas. A força delas é baseado no HD delas em relação ao HD do Caster. Certo. Quanto é seu HD, Elinor? 11. É verdade. Só tenho que verificar aqui. Deixa eu ver. Basicamente, se alguma criatura tiver duas vezes o HD do Peppa, é Overwhelming. Não. Nenhuma delas é Overwhelming. Nenhuma delas. Beleza. E... Terceiro round. Você sabe a localização exata de cada uma das criaturas. Vou rolar uns desenhos aqui antes. Ah... Cara, quando você vai detectar a presença dos Undeads, Elinor sente assim. Alguns Undeads aparecem simplesmente onde eles estavam. Você detecta a hora deles e eles aparecem nesse exato momento. Eu falaria que conveniente, mas tudo que vocês iam ouvir eram rugidos. E você vê três criaturas surgindo. Eu não gosto do nome deles. Eu tenho lembranças ruins de outras vidas. Saindo. De quando eu era... De quando eu era um mago, um sorcerer em Vengeance. Tipo, elas brotam do chão. Sabe? Como se elas sempre estivessem lá. Mas ocultas. E elas aparecem. Tentam ir em sua direção. A quarta aura que você nota está aqui. Aquele cadáver se levanta. Liga pra vocês. E você vê isso aqui. Ele se levanta com as gatas pra você. Mas com essa cena de espectro surgindo. E uma outra criatura se levantando corpórea. Três criaturas de corpóreas e uma corpórea. Paramos por aqui. Devido ao adiantado da hora. Muito obrigado a quem nos acompanhou hoje. Valeu aí pessoal. Vamos ver quem está vendo aqui a gente agora. A gente chegou a 30 pessoas e a gente hoje em momento. Foi muito legal. Agradecer aqui ao Augustelos. Ao Antraxi. Ao Biojapa. Ao Electrical Skateboard. Gomin Show. Gustavo Malek. Ibrahi. Camus Mal. Ao No Per 2. Ao Skylover. Ao Swagger Beady. Ao Vício War. E todo mundo que acompanha a gente hoje aqui. Muito obrigado pessoal. Valeu aí. E continuamos oportunamente com muitos mortos vivos. Falou aí. Gente, obrigada. Boa noite. Bom resto de Páscoa. Feliz primeiro de abril. E fiquem aí pra... Fiquem atentos aí ao canal pra nova novela das oito. La Passione a las Passiones. Valeu aí. Valeu. Valeu. Valeu, gente. Obrigadão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.